17. Hannah. Você perdeu uma aposta, confirma L, na dúvida. É, sento na beira da cama e me abaixo para fechar a bota esquerda, deliberadamente evitando o olhar da minha amiga. E agora vai sair com ele. Aham. Esfrego o polegar na lateral da bota e finjo que estou limpando uma mancha no couro. Você vai sair com da regra, Hannah. Aham. Isso tá me cheirando a furada. Claro que sim. Um encontro com da regra, Hannah? Eu poderia muito bem ter anunciado que ia me casar com Chris Remesorf. Por isso, não, não culpo L por parecer tão surpresa. A desculpa da aposta foi a melhor que fui capaz de inventar e, na melhor das hipóteses, é péssima. Agora estou me perguntando se deveria confessar e falar de Justin. Ou melhor, cancelar logo o encontro. Não vejo Garret desde o grande erro, que é como estou me referindo ao beijo. Ele me mandou uma mensagem ontem depois da segunda chamada. Três míseras palavrinhas, mamão com açúcar. Não vou mentir, fiquei emocionada ao ouvir que tinha ido bem. Mas não o suficiente para iniciar uma conversa de verdade, então respondi com uma palavra apenas, boa. E esse foi o único contato que tivemos até 20 minutos atrás, quando ele escreveu para dizer que estava vindo me buscar para a festa. Para mim, o beijo não aconteceu. Nossos lábios não se encontraram, e meu corpo não ardeu. Não gemi quando minha língua preencheu a sua boca, e não murmurei quando seus lábios tocaram aquele ponto sensível do meu pescoço. Não aconteceu. Mas, bom, se não aconteceu, então não tenho por que fugir da festa agora, tenho? Porque não importa quão confusa e abalada o beijo, o grande erro tenha me deixado, ainda estou ansiosa por uma chance de ver Justin fora da faculdade. Mas não posso contar a verdade a ele. Em geral, sou tão confiante em outras áreas da minha vida. No canto, nos trabalhos da faculdade, com os amigos. Quando se trata de relacionamentos, porém, volto a ser aquela menina traumatizada de 15 anos de idade que precisou de 3 anos de terapia para se sentir normal de novo. Sei que ele não aprovaria se soubesse que estava usando Garret para chegar a Justin, e agora não estou com cabeça para sermões. Vai por mim, furada, é o nome do meio de Garret, digo, secamente. O cara trata a vida como um jogo. E você, Hannah Wells, está jogando o jogo dele? Ela balança a cabeça, incrédula. Tem certeza de que não sente nada por esse cara? Por Garret. De jeito nenhum, respondo, depressa. Aham. Por que você sempre dá uns amassos com os caras por quem não sente nada? Afasto a provocação interna. Não, não dei um amasso em Garret. Estava simplesmente respondendo a um desafio. A voz zombeteira surge em minha mente mais uma vez. E você não sentiu absolutamente nada, certo? Arg, por que não dá para desligar o sarcasmo do cérebro? Mas sei que fazer isso não vai apagar a verdade. Senti alguma coisa quando nos beijamos. Aquele formigamento que Justin provoca em mim? Senti com Garret. Mas foi diferente. As borboletas não só flutuaram em minha barriga, fugiram e correram pelo meu corpo inteiro, fazendo com que cada centímetro de mim pulsasse de prazer. Mas não significou nada. Em dez míseros dias, Garret deixou de ser um estranho para se tornar um amigo irritante, mas isso é o máximo que estou disposta a aceitar. Não quero sair com ele, não importa quão bem o sujeito beije. Antes que ele possa continuar me pressionando, recebo uma mensagem de Garret me avisando que está aqui. Estou prestes a dizer para esperar no carro, mas acho que temos definições diferentes de aqui, porque um segundo depois ouvimos uma batida forte na porta. Suspiro. É Garret. Pode abrir, por favor. Só vou prender o cabelo. Ele sorri e desaparece. Escovo depressa o cabelo e ouço vozes na sala de estar, seguidas por um protesto estridente e passos pesados na direção do meu quarto. Garret aparece na porta vestindo calça jeans azul escura e um suéter preto, e algo terrível acontece. Meu coração parece um golfinho e dá um polinho idiota de empolgação. Empolgação. Quem diria? Aquele bem, erro, mexeu mesmo com a minha cabeça. Ele examina minhas roupas antes de arquear uma sobrancelha. É isso que você vai vestir? É, rebato. Algum problema? Ele deita a cabeça de lado como se fosse a porcaria do Tingu no Project Honvai. Curtiu jeans e as botas, mas a camisa não vai rolar. Dou uma conferida no suéter soltinho listrado de azul e branco, mas sinceramente não vejo o que há de errado com ele. Qual o problema? Folgado demais. Achei que a gente já tinha falado sobre como você precisa mostrar seus peitos de stripper. Uma tosse estrangulada surge atrás dele. Peitos de stripper, repete L, ao entrar no quarto. Ignore-o, aviso a ela. É um machista. Não, sou homem, corrige, e abre o sorriso que é sua marca registrada. Quero ver decotes. Gosto deste suéter, protesto. Garret olha para L. Oi, meu nome é Garret. E o seu? L. Colega de alojamento e melhor amiga de Hannah. Ótimo. Bom, pode dizer à sua colega de alojamento e melhor amiga que ela parece uma vela de navio? Ela ri, em seguida, para meu horror, traidora. Concorda com ele. Não faria mal vestir algo mais justo, comenta, com muita delicadeza. Olho feio para ela. Garret sorri ainda mais. Tá vendo? Estamos todos de acordo. Mostre a que veio ou nem precisa vir, vel-se. L olha de mim para Garret, e sei exatamente o que está pensando. Mas ela está errada. Não estamos afim um do outro, muito menos namorando. Mas acho que é melhor que ela pense isso do que saber que vou sair com ele para impressionar alguém. Garret caminha a passos largos até o meu armário como se fosse o dele. Quando enfia a cabeça de cabelos escuros lá dentro, ela me lança um sorriso. Parece estar achando tudo muito divertido. Ele passa os cabides para examinar minhas roupas, em seguida, puxa uma camiseta preta fina. Que tal? De jeito nenhum. É transparente. Então, por que você tem? Boa pergunta. Ele tira outro cabide, desta vez um suéter vermelho com um decote em V enorme. Este, diz, com um aceno de cabeça. Você fica ótima de vermelho. As sobrancelhas de L batem no teto, e amaldiçou o Garret por colocar todas essas ideias desnecessárias na cabeça dela. Mas, ao mesmo tempo, meu peito fica quente e derretido, porque, ele acha que fico ótima de vermelho? Como se tivesse mesmo reparado nas roupas que usei nos últimos dias. Garret me joga o suéter. Certo, vista isso. Queremos chegar elegantemente atrasados, e não estupidamente atrasados. L deixa escapar outra risada. Olho para os dois. Posso ter alguma privacidade, por favor? Ou estão alheios ao meu aborrecimento ou optaram por ignorá-lo, porque ouço-os conversando tranquilamente na sala. Suspeito que Hélio esteja interrogando sobre o nosso encontro e torço para que Garret se atém à história da aposta. Quando sua risada rouca flutua até o meu quarto, um arrepio involuntário percorre minha coluna. O que está acontecendo comigo? Estou perdendo de vista o que quero. Ou melhor, quem quero? Darstin. Darstin Cole. Não deveria ter beijado Garret, nem Dean, aliás, e me distraído com a estranha onda de calor que ele desencadeia em mim. É hora de colocar a cabeça nos eixos e lembrar porque concordei com essa farsa em primeiro lugar. A começar por agora. Garret. Belma Kisuel mora fora do campus com quatro colegas do time de futebol americano. A casa fica a poucos quarteirões da minha, mas é muito maior e está lotada feito uma arena de hóquei em dia de jogo quando Hannah e eu entramos. Um hip-hop ensurdecedor ecoa do sistema de som, e vários corpos suados e quentes nos empurram à medida que seguimos casa adentro. Tudo o que posso sentir é cheiro de álcool, suor e água de colônia. Parabenizo-me mentalmente por ter convencido Hannah a usar o suéter vermelho, porque, minha nossa, ficou incrível nela. O tecido é tão fino que acompanha cada curva maravilhosa do seu peito, e o decote. Cacete. Os seios dela estão praticamente saltando para fora, como se estivessem tentando sair e dizer oi. Não sei se está com um sutiã para levantar tudo ou se eles são mesmo tão grandes, mas, de qualquer forma, estão pulando feito loucos a cada passo que ela dá. Várias pessoas vêm me cumprimentar, e há uma porrada de olhares curiosos na direção de Hannah. Ela se mexe do meu lado, obviamente deslocada. Meu peito derrete mais que manteiga quando vejo o brilho assustado em seus olhos. Pego sua mão, o que a faz olhar para mim, surpresa. Levando os lábios para junto de sua orelha, murmuro, relaxa. Foi um grande erro me abaixar, porque o cheiro dela é fantástico. Aquele mesmo perfume adocicado de cereja com um toque de lavanda ou algo unicamente feminino. É preciso muita força de vontade para não apertar o nariz em seu pescoço e inspirar o aroma. Ou prová-la com a língua. Lamber e beijar a pele quente de seu pescoço até ela gemer. Cara! Estou ferrado. Não consigo parar de pensar naquele beijo. Toda vez que a memória me vem à cabeça, meu pulso acelera e meu saco se contrai, e tudo o que quero fazer é beijar essa menina de novo e de novo. O desejo avassalador, no entanto, é acompanhado por uma sensação esmagadora de rejeição. Porque, obviamente, fui o único afetado pelo maldito beijo. Se Hannah tivesse sentido alguma coisa, por mais leve que fosse, não teria enfiado a língua na garganta de Dean dois segundos depois. Dean. Um dos meus melhores amigos. Mas ela não está aqui com Dean, está? Não, está comigo, e estamos aqui para fazer ciúmes em outro cara, porque não ceder à tentação. Pode ser minha última chance. Por isso deixo um beijo suave na lateral de seu pescoço, antes de sussurrar. Você vai ser o centro das atenções esta noite, gata. Sorria e finja que está gostando. Roubo outro beijo, desta vez no canto de seu queixo, e ela prende a respiração. Seus olhos se arregalam, e, a menos que esteja imaginando coisas, noto um vislumbre de calor neles. Antes que possa interpretar o que estou vendo, um dos jogadores da defesa do time de futebol nos interrompe. Graham. E aí, cara, bom ver você. Oli Jankovic se aproxima, me dá um tapa nas costas, e o contato balança todo o meu corpo, porque o cara é um gigante. Oi, Oli, digo, antes de acenar para Hannah com a cabeça. Conhece a Hannah? Ele adota um olhar vazio por um instante. Então seus olhos descem até o decote, e um sorriso lento se abre por todo o seu rosto barbudo. Agora conheço. Ele estica a mão imensa. Oi, meu nome é Oliver. Hannah aperta sua mão, desajeitada. Oi. Prazer. Tem alguma coisa para beber neste lugar? Pergunto ao Oli. Os barris de cerveja estão na cozinha. E tem várias outras coisas mais interessantes rolando por aí também. Ótimo. Valeu, cara. Daqui a pouco a gente conversa mais. Entrelaço os dedos com os de Hannah e a levo para a cozinha, que está cheia de membros de fraternidade bêbados. Não vi Beal ainda, mas sei que uma hora vamos esbarrar com ele. No entanto, não estou muito animado com a perspectiva de ver qual. Pego dois copos plásticos da pilha no balcão de granito e vou até os barris. Os garotos de fraternidade reclamam, mas quando percebem quem os está empurrando, abrem caminho para mim como se fossem a porcaria do Mar Vermelho. Só mais um privilégio de ser o idolatrado capitão do time de rock e da Briar. Sirvo duas cervejas, me afasto da multidão e entrego uma para Hannah, que balança a cabeça, irredutível. É uma festa, velsi. Uma cervejinha não vai matar você. Não, insiste, com firmeza. Dou de ombros e bebo um gole do álcool aguado. A cerveja é das mais baratas, mas talvez isso seja uma coisa boa. Significa que não tem a menor chance de me deixar bêbado, a menos que vire um barril inteiro. À medida que a cozinha esvazia, Hannah se recosta contra a bancada e suspira. Odeio festas, diz, cabisbaixa. Talvez porque você se recuse a beber, brinco. Isso, vai em frente, continue me zoando por ser puritana. Não me importo. Sei que você não é puritana. Mexo as sobrancelhas. Uma puritana não beija do jeito que você faz. Suas bochechas se coram. Como assim? Como assim? Você tem uma língua sensual e sabe usá-la, ué. Ah, merda, coisa errada a se dizer. Porque agora estou duro. Por sorte, a calça é apertada o bastante para evitar que minha ereção fique evidente, me deixando com cara de idiota. Às vezes, acho que você diz essas coisas só para me constranger, acusa Hannah. Não. Só estou sendo honesto. Uma onda de vozes passa pela porta da cozinha e me vejo rezando para que ninguém entre. Gosto de ficar sozinho com Hannah. E mesmo que não haja razão nenhuma para fazer teatro, já que estamos sozinhos, ainda assim me aproximo e passo o braço em volta do ombro dela, enquanto dou outro gole da água-cerveja. Falando sério, porque você é tão contra a bebida, pergunto, respidamente. Não sou contra a bebida. Ela faz uma pausa. Na verdade, eu até gosto. Com moderação, claro. Claro, repito, revirando os olhos antes de pegar o segundo copo que deixei na bancada. Quer fazer o favor de beber então? Não. Tenho que rir. Você acabou de dizer que gosta. Não me importo de beber em casa com Ellie, mas nunca bebo em festas. Ai, nossa. Então você senta para beber em casa, feito uma alcoólatra? Não. Ela parece exasperada. Só, não enche, vai. Você já me viu não te enchendo alguma vez? Sua exasperação se transforma em derrota. Olha, fico paranoica sobre o que pode ter no meu copo, tá legal. Sinto a pele arrepiar com um insulto. Pelo amor de Deus, você acha que eu ia dopar você? Não, claro que não. Sua resposta rápida diminuiu minhas preocupações, mas quando ela acrescenta, não você, pelo menos, isso faz disparar minhas suspeitas. Isso, franzo o senho profundamente. Já aconteceu com você? Hannah fica pálida por um instante, em seguida, balança a cabeça de leve. Aconteceu com uma amiga na escola. Foi drogada. Fico boquiaberto. Sério? Ela a sente. Alguém deu GHB para ela numa festa, e, um, vou me limitar a dizer que não foi uma noite boa para ela, tá? Ah, que merda. Isso é pesado demais. Ela ficou bem? Hannah parece triste. Ficou. Ficou bem. Dá de ombros, desconfortável. Mas isso me deixou desconfiada de beber em público. Mesmo se sou eu que sirvo a bebida, quem sabe o que pode acontecer se eu virar de lado, um segundo que seja. Me recuso a correr o risco. Minha voz engrossa. Você sabe que nunca deixaria isso acontecer com você, não sabe? Um, sei. Claro. Mas não parece totalmente convencida, e não chego a ficar ofendido, porque suspeito que a experiência da amiga realmente tenha mexido com a cabeça de Hannah. E com razão. Já ouvi histórias horríveis assim antes. Até onde sei, nunca aconteceu na Briar, mas tenho certeza de que acontece em outras universidades. Meninas ingerindo involuntariamente êxtase ou ketamina ou ficando bêbadas até cair enquanto psicopatas se aproveitam delas nesse estado. Sinceramente, não entendo quem faça isso com uma mulher. Por mim, deveriam estar todos atrás das grades. Mas agora que sei a razão por trás da regra de não beber, paro de insistir para Hannah tomar uma cerveja, e voltamos para a sala. Seus olhos varrem a multidão, e fico rígido por um momento, porque sei que está procurando por call. Por sorte, o cara não está em lugar nenhum. Nós nos misturamos com as pessoas por um tempo. Toda vez que apresento para alguém, parecem surpresos, como se não conseguissem entender por que estou com Hannah e não uma garota fútil de fraternidade. E mais de um cara examina seus seios antes de piscar para mim, como se dissesse, mandou bem. Retiro o que disse sobre o suéter vermelho, queria não tê-la convencido a trocar de roupa. Por algum motivo, os olhares de aprovação que está recebendo me irritam muito. Mas engulo o instinto de homem das cavernas possessivo e tento aproveitar a festa. A multidão é mais do futebol americano que do hóquei, mas ainda assim conheço quase todo mundo, o que faz Hannah murmurar, nossa! Como você conhece todas essas pessoas? Sorriu para ela. Avisei que sou popular. Ah, Beal está ali. Vamos lá dizer oi. Beal McSwell é o típico jogador de futebol universitário. Tem tudo, a aparência, o porte e, mais importante, o talento. Mas, embora qualquer um na sua posição pudesse se achar no direito de ser um babaca completo, Beal, na verdade, é bem legal. Está cursando história, como eu, e parece genuinamente feliz em me ver. Gê, você veio. Aqui, experimenta isso. Ele me passa uma garrafa de, algo. É preta e não tem rótulo, então não tenho ideia do que está oferecendo. O que é isso? Pergunto, com um sorriso. Beal sorri de volta. Whisky caseiro, cortesia da irmã do Big Joe. Essa merda é forte. Ah, é? Então tô fora. Tenho um jogo amanhã à tarde. Não posso aparecer com ressaca de uísque. Muito justo. Ele pisca os olhos azul claros para Hannah. Quer um pouco, gata? Não, obrigada. Beal, Hannah. Hannah, Beal, apresento. Por que você me parece familiar? Pergunta Beal, olhando o ar de cima a baixo. De onde te conhe? Ah, já sei. Vi sua apresentação no festival de primavera no ano passado. Jura? Você tava lá? Hannah parece ao mesmo tempo surpresa e satisfeita, e me pergunto onde eu me enfiei esse tempo todo. Como posso ser o único que não sabia desses festivais? Pode apostar, declara Beal. E você foi incrível. Você cantou, o que mesmo? Stand by me, acho? Ela faz que sim com a cabeça. Franzo atesta para ela. Achei que vocês só pudessem cantar composições originais. Isso é uma exigência para veteranos, explica Hannah. Quem está no início do curso pode cantar o que quiser, porque não está concorrendo a uma bolsa. É, minha irmã teve que cantar uma música original, comenta Beal. Estava no grupo sênior. Joana Maxwell? Conhece? Hannah fica boquiaberta. Você é irmão da Joana? Ouvi dizer que conseguiu um papel na Broadway este verão. Conseguiu. Beal escancara um sorriso orgulhoso. Minha irmãzinha é a estrela da Broadway. Que tal? Chamamos ainda mais atenção agora que estamos conversando com o aniversariante, mas Hannah parece alheia a isso. Eu, por outro lado, estou irritantemente consciente da atenção, de uma pessoa em particular. Cole acaba de entrar na sala de estar, e seus lábios se contraem quando nossos olhares se encontram. Aceno para ele, então me viro e planto um beijo decidido na bochecha de Hannah. Ela puxa a cabeça, surpresa, então justifico o gesto aleatório, dizendo, já volto. Vou buscar outra cerveja. Beleza. Ela se vira para Beal na mesma hora, e os dois continuam conversando sobre a irmã. Mas não estou captando qualquer interesse romântico da parte dela, o que produz uma pontada estranha de alívio. A verdadeira ameaça está do outro lado da sala, e ele marcha decidido na nossa direção assim que me afasto de Hannah e Beal. Intercepto justi antes que ele possa alcançar a dupla, dando-lhe um tapa casual no braço. Cole. Puta festa, hein? Ele faz que sim, distraído, o olhar ainda fixo por cima do meu ombro, hein Hannah? Droga. Será que está mesmo interessado nela? Não achei que a nossa farsa fosse resultar em alguma coisa com a qual eu precisasse me preocupar, mas, evidentemente, meu plano está funcionando muito bem. Cole só tem olhos para Hannah, e não gosto disso. Nem um pouco. Olho para suas mãos e sorriu. Vem, vamos pegar uma bebida. Não, obrigado, tô bem assim. E já está passando por mim, indo direto aonde não quero que vá. No momento em que Hannah percebe sua presença, suas bochechas se coram e uma expressão de espanto transparece em seus olhos, mas ela se recupera depressa e o cumprimenta com um sorriso hesitante. Ai, droga, não. Minhas costas ficam mais rígidas que um taco de hockey. Quero ir até lá e tirá-la de perto de Cole. Ou melhor, puxá-la direto para os meus braços e beijá-la até o fim do mundo. Não faço nem uma coisa nem outra, porque, desta vez, eu é que sou interceptado. Kendall aparece em meu caminho, o cabelo louro comprido numa trança sobre um dos ombros que termina bem em cima do decorte. Arrasou no visual com um vestido vermelho mínimo e saltos impraticavelmente altos, mas sua expressão é tempestuosa até dizer chega. Oi, diz, com firmeza. Oi. Limpo a garganta. E aí, beleza? Seus lábios se contraem, em desagrado. É sério? Você chega aqui acompanhado e é isso que me diz? Merda. Metade de minha atenção permanece em Hannah, que agora está rindo de algo que Cole disse. Por sorte, Béal ainda está lá para servir de vela, mas não estou feliz em ver Hannah e Justin parecendo tão íntimos. O restante de minha atenção está em Kendall, e tenho medo de que, de repente, ela possa fazer uma cena. Você disse que não queria uma namorada, sussurra. E não quero, respondo depressa. Está tão chateada que chega a tremer. Então como você explica ela? E ergue um dedo com unha bem feita na direção de Hannah. Ótimo. Agora estou ferrado. Não posso insistir que não estou num encontro, porque Cole precisa acreditar nisso. Mas, se disser que estou, Kendall pode muito bem me dar um tapa. Abaixo a voz. Ela não é minha namorada. É um encontro, sim, mas não é sério, tá ok. Não, não está nada ok, gosto mesmo de você. E se você não gosta de mim, então tudo bem. Mas pelo menos tem a decência de... Por quê? Sou incapaz de deter a pergunta que me veio à ponta da língua na semana passada, quando terminei nosso caso. Kendall pisca os olhos, confusa. Por que o quê? Por que você gosta de mim? Ela fecha a cara, como se estivesse realmente ofendida pela minha dúvida. Você nem me conhece direito, digo, baixinho. Nem tentou me conhecer. Não é verdade, argumenta, a cara se transformando numa expressão preocupada. Deixo escapar uma respiração conturbada. Nunca tivemos uma conversa pra valer, Kendall, e nos vimos dezenas de vezes desde o verão. Você não quis saber um único detalhe da minha infância, ou da minha família, ou das minhas aulas. Meus amigos, meus interesses, que merda, você nem sabe a minha cor preferida, e isso é o mínimo quando se está conhecendo outra pessoa. Sei, sim, insiste. Suspiro de novo. Ah, é? E qual é? Ela hesita por um instante e, em seguida, responde, azul. Na verdade, é preto, outra voz nos interrompe, e logo depois Hannah aparece ao meu lado. Estou tão aliviado que quase lhe dou um abraço de urso. Desculpa interromper, acrescenta ela, animada, mas, cara, cadê a nossa cerveja? Você se perdeu no caminho até a cozinha, é. Fui interceptado. Hannah vira-se para Kendall. Oi. Prazer, Hannah. Desculpa, mas preciso roubá-lo um pouquinho. Sede, monstra. O fato de que Kendall não se opõe me diz que entendeu meu ponto, e a expressão em seu rosto é um misto de vergonha e culpa à medida que Hannah pega meu braço e me arrasta para o corredor. Uma vez que estamos fora de vista, agradeço, baixinho, obrigado por me salvar. Ela estava prestes a se debulhar em lágrimas ou a chutar meu saco. Tenho certeza de que a última opção teria sido bem merecida, responde Hannah, com um suspiro. Deixa eu adivinhar, você amagoou. Não. A irritação me fecha a garganta. Mas acontece que a nossa separação amigável não foi tão amigável quanto achei que tinha sido. Ah. Entendi. Estreito os olhos. Quer dizer que a minha cor preferida é preto? Por que você acha isso? Porque absolutamente todas as suas camisetas são pretas. Ela lança um olhar significativo para o meu suéter. Talvez porque preto combina com tudo, já pensou nisso? Sorriu. Não significa que é minha cor preferida. Tudo bem, eu me rendo. Qual é a sua cor preferida, então? Solto um suspiro. Preto. Ha. Sabia. Hannah também suspira. E aí, temos que nos esconder no corredor até o final da noite para evitar a menina? Aham. A menos que você queira ir embora. Digo, esperançoso. Perdi todo o entusiasmo pela festa, sobretudo agora que Cole chegou. Antes que ela possa responder, defendo meu ponto, acrescentando, Cole já mordeu a isca, a propósito. Então, se formos embora agora, você vai deixá-lo querendo mais, que era o nosso plano, certo? Vejo a hesitação marcando sua testa. É, acho que sim. Mas... Mas o quê? Estava gostando de falar com ele. Estaria mentindo se dissesse que isso não me acertou como uma faca no coração. Mas por quê? Não estou interessado em Hannah. Ou pelo menos não estava. Tudo o que queria eram seus serviços de professora, mas agora, agora não sei nem o que quero. Sobre o que vocês conversaram, pergunto, e espero que ela não tenha percebido o rancor na minha voz. Hannah dá de ombros. Sobre as aulas. Futebol. O festival de inverno. Ele me perguntou se quero tomar um café um dia desses e estudar ética com ele. Ah, o quê? Você tá brincando comigo, explodo. Ele tá dando em cima da minha garota bem na minha frente? Vejo um brilho divertido em seus olhos. Não estamos juntos de verdade, Garret. Ele não sabe disso. Não posso controlar a raiva que ferve minhas entranhas. Não se dá em cima da garota de outro homem. Ponto final. Isso é canalha demais. Seus lábios se franzem. Olho para ela. Você gostaria de sair com um cara que faz esse tipo de coisa? Não, admite, depois de uma longa pausa. Mas, ela parece estar reconsiderando. Não tinha nada de sexual no convite. Se estivesse dando em cima de mim, teria me convidado para jantar. Tomar café e estudar pode ser interpretado como uma coisa entre amigos. Hannah pode estar certa, mas sei como homens pensam. Aquele filho da puta estava dando em cima dela bem na cara do sujeito com quem ela foi para a festa. Canalha. Demais. Garret, sua voz torna-se cautelosa. Você sabe que o beijo não significou nada, né? A pergunta me pega desprevenido. Um, sei. Claro. Porque somos apenas amigos, certo? A determinação em sua voz me incomoda, mas sei que agora não é o momento de discutir isso. O que quer que seja. Portanto, apenas faço que sim com a cabeça e concordo, aham. Noto o alívio em seus olhos. Ótimo. Tudo bem, talvez devêssemos ir embora. Acho que já socializamos bastante. Claro. Como você quiser. Vamos só nos despedir de Béau primeiro. Sabe, gostei dele. Não é nada do que imaginava. Ela continua tagarelando em minha orelha à medida que voltamos para a sala, mas não escuto uma única palavra. Estou muito ocupado lidando com a bomba de verdade que acabou de cair em minha cabeça. É isso aí, Hannah e eu somos amigos. Na verdade, ela é a única amiga mulher que já tive. E quero continuar amigo de Hannah. Mas... Também quero dormir com ela. 18. Hannah. Desde que comecei a dar aulas para Garret, tenho negligenciado meus amigos, mas, agora que ele fez a segunda chamada, meu tempo livre voltou a ser só meu. Assim, na noite seguinte à festa de Béau McSwell, encontro o pessoal de sempre no café da faculdade, animada em Reveloz. E fica óbvio que também sentiram minha falta. Aham. Dexter pula da cadeira e me puxa para um abraço apertado. E quando digo apertado, quero dizer que quase sou engolida por esse abraço, porque Dex é um gigante. Sempre o provoco dizendo que é igualzinho ao garoto de um sonho possível e que, portanto, deveria ser da linha de defesa do time de futebol americano, mas Dex não tem estrutura atlética. Estuda música como eu, e, pode acreditar, o cara canta muito. Megan é a próxima a me cumprimentar, e, como de costume, um comentário sabichão salta de sua boca espertinha. Foi abduzida por alienígenas, pergunta ao me abraçar com tanta força que mal consigo respirar. Espero que a resposta seja sim e que eles tenham enfiado uma sonda na sua bunda por dez horas seguidas. É o que você merece por me ignorar por mais de uma semana. Hildo vive do retrato que ela acabou de fazer. Eu sei. Não valho nada. Mas tive uma maratona de aulas esta semana que me manteve ocupada. Ah, todo mundo sabe quem tem te mantido ocupada, interrompe Estela, em sua cadeira ao lado de Dex. Garregra Han, hã? Sério? Contém um suspiro. Quem contou? L. Estela revira os olhos da forma mais dramática. Acho que é uma coisa de alunos do teatro, eles aparentemente não conseguem dizer uma palavra ou fazer um gesto sem exagerar. Claro que contou. Ao contrário de você, L não guarda segredos da gente. Ah, nem vem. Só andei ocupada com as aulas e os ensaios. E o que quer que ele tenha dito sobre ele, não é verdade. Tiro o casaco de inverno e coloco sobre a cadeira vazia ao lado de Meg. Estou ajudando o Garregra a passar em ética. E só. O namorado de Meg, Jeremy, sacode as sobrancelhas para mim por cima da caneca de café. Você sabe que isso faz de você inimiga agora, né? Ah, espera aí, protesto. Isso é maldade. Olha quem fala. A traidora, brinca Meg. Como você se atreve a socializar com um troglodita? Como? Sei pelas expressões animadas que é tudo piada. Pelo menos até Garregra me mandar uma mensagem. Meu telefone apita, e sorriu no segundo em que o tiro da bolsa. Garregra, você tinha que ter vindo à festa pós-jogo. Uma garota acabou de esvaziar uma jarra de cerveja na cabeça de Dean. Deixo escapar uma risada e respondo depressa, porque preciso saber mais detalhes. Eu, ai meu Deus. Por quê? Aposto que foi merecido. Ele, acho que esqueceu de dizer a ela que era uma relação aberta. Eu, claro. Homens Ele, homens, termine a frase. Homens são maravilhosos? Obrigado, gata. Aceito o prêmio em nome de todos nós. Eu, prêmio de maior babaca? É, você é o porta-voz perfeito. Ele, a in. Tô magoado. N sou um babaca L. A ideia de que possa ter magoado seus sentimentos me faz afundar em culpa. Eu, tem razão. N é. Foi mal L. Ele, rá. Você é a maior bobona do planeta. N tava magoado. Eu, ótimo, porque as desculpas foram da boca pra fora. Hannah Wells, favor comparecer à sala do diretor. Ergo a cabeça e vejo todos os meus amigos sorrindo para mim de novo. Dex, que havia proferido a ordem, se dirige aos outros. Ah, vejam, ela tá prestando atenção na gente. Desculpa, digo, me sentindo mal o telefone vai ficar oficialmente guardado pelo restante desta reunião. Ei, vocês nunca vão adivinhar quem a gente viu ontem à noite no Ferros, provoca Mary, referindo-se ao restaurante italiano da cidade. Lá vamos nós. O namorado dela suspira. Não consegue ficar cinco segundos sem fofocar, gata? Não. Ela abre um sorriso animado, antes de se virar para mim. Casimary Jane, anuncia. Estavam num encontro. Sabia que estavam juntos, pergunta Estela. Sabia que ele tinha convidado MJ para sair, admito. Mas tava torcendo para que ela fosse esperta o suficiente para dizer não. Mas não me surpreende descobrir que MJ fez exatamente o contrário. Agora, sem dúvida não estou mais ansiosa para o ensaio de segunda-feira. Se Cas e MJ já viraram um casal, nunca mais vou ganhar a discussão a respeito do dueto. Aquele imbecil ainda tá criando caso nos ensaios, pergunta Dex, com uma careta. Aham. É como se a missão da vida dele fosse mesocrinar. Mas não ensaiamos nos fins de semana, então tem uma folga até segunda-feira. Como tá indo a sua música? Dex fica sério. Muito bem, na verdade. John tem ouvido bem minhas sugestões. Não é um louco possessivo em relação à composição, sabe? Mas não tem problema nenhum em rejeitar as minhas ideias, o que também valorizo. Bom, pelo menos um de nós teve sorte na escolha de compositor. MJ parece perfeitamente contente em deixar Cas acender um fósforo e atear fogo à sua música. Certo, quero muito ouvir mais, só que preciso de um café antes de qualquer coisa. Levanto da cadeira e pego minha bolsa. Mais alguém quer? Depois que todos sacodem a cabeça negativamente, caminho até o balcão e entro no fim da fila. O café está bastante cheio para uma noite de domingo, e me assusto quando várias pessoas na fila me cumprimentam. Não conheço ninguém, mas sorrio e aceno desajeitada de volta. Em seguida, finjo digitar alguma coisa no telefone, porque não quero ser arrastada para uma conversa com um estranho. Será que os conheci na festa de Beal? Mas todas as pessoas a quem Garre me apresentou se misturam num único borrão. As únicas cujos nomes e rostos me lembro são Beal e Josh, e alguns dos outros jogadores de futebol. Sinto um toque suave no ombro, viro para trás e me deparo com os vívidos olhos azuis de Josh. Falando no diabo. Ah, oi, cumprimento, numa voz estridente. Oi. Ele leva a mão de volta ao bolso do agasalho do seu time de futebol americano. Tudo bem? Tento parecer casual, apesar do coração acelerado. Tudo. E você? Bem. Mas, tô curioso sobre uma coisa. Ele deita a cabeça do jeito mais bonitinho possível, e, quando uma mecha de seu cabelo escuro cai sobre a testa, luto contra a vontade de ajeitá-la. Qual é o seu problema com festas? Pergunta, com um sorriso. Pisco os olhos, confusa. O quê? Já é a segunda festa em que nos encontramos, e de novo você saiu cedo. Ele faz uma pausa. Na verdade, nas duas, você foi embora com Graham. Sinto uma onda de desconforto envolvendo minha espinha. Ah, é que ele tem carro. Faço tudo por uma carona. No instante em que digo isso, percebo o quão sujo soou, mas, ao contrário de Garret, que teria feito várias piadas com carona na mesma hora, Darcy nem sequer abre um sorriso. Se demonstra alguma coisa, é desconforto. Ele fica quieto por um momento, antes de abaixar a voz. Quer saber? Vou perguntar logo, você e Graham são só amigos ou tem alguma coisa a mais? Meu telefone toca no segundo em que ele termina a pergunta, comprovando que iPhones não têm o menor senso de timing. Com a batida de Sexy Back, de Justin Timberlake, ressoando do aparelho, todos na fila se voltam para mim com um sorriso. Por que Sexy Back é o toque do meu telefone? Bom, porque um jogador de rock e muito irritante programou a música como seu toque personalizado, e fui preguiçosa demais para mudar. Justin baixa os olhos para o celular e, como a tela está voltada para cima, não deixa de notar o nome piscando em maiúsculas enormes. Garret Graham. Acho que isso responde minha pergunta, comenta, com ironia. Aperto depressa o botão ignorar. Não. Garret e eu não estamos juntos. E antes que você pense que sou uma louca, não escolhi esse toque. Foi ele. Darcy ainda parece em dúvida. Então você não tá saindo com ele? Como todo o plano de ir à festa de Beal com Garret era me fazer parecer desejável, me atenho à mentira. Nos vemos casualmente, sem exclusividade. Saímos com outras pessoas também. Ah. Entendi. A fila anda um pouco, e avançamos com ela. Isso significa que você pode sair para jantar comigo um dia desses? Pergunta, com um leve sorriso. Uma pontada de preocupação se acende em minha barriga. Não consigo entender o motivo, portanto decido ignorá-la. Posso fazer o que quiser. Como disse, da rei e eu não estamos juntos. Só saímos às vezes. Nossa, como isso só abaixo. Sei o que os homens pensam quando ouvem isso. Eu poderia muito bem ter dito, só estou dormindo com ele, sem compromisso. No entanto, Darcy não parece surpreso com a informação. Suas mãos se deslocam dos bolsos do casaco para os passadores da calça carbo, numa pose um tanto desajeitada. Então, Hannah. Acho você muito legal. Dá de ombros. E queria te conhecer melhor. Meu coração palpita. Sério. Sério. E por mim tudo bem se você estiver saindo com outras pessoas ao mesmo tempo, mas, sua expressão torna-se intensa. Se você e eu sairmos algumas vezes e tivermos o tipo de conexão que acho que vamos ter, vou invocar a cláusula da exclusividade em breve. Não consigo conter um sorriso. Não sabia que jogadores de futebol se interessavam por monogamia, provoco. Ele ri. Meus colegas de time certamente não, mas não sou como eles. Se estou afim de uma menina, quero que ela esteja comigo e só comigo. Não sei o que dizer sobre isso, mas, felizmente, ele continua, antes que eu possa fazer qualquer comentário. Mas é muito cedo para falar dessas coisas, né? Que tal começarmos com um jantar? Ai, meu Deus. Ele está me convidando para sair. Não para um café ou para estudar, mas para um encontro de verdade. Deveria estar dando piruetas internas ou algo assim. No entanto, não consigo afastar a apreensão que sinto se agitando em minha barriga, como se tivesse alguma coisa tentando me avisar para dizer, não. Mas isso é loucura. Sou obcecada pelo cara desde o início das aulas. Quero sair com ele. Solto uma expiração lenta. Claro, ótima ideia. Quando? Bom, tomei um irolado estes dias. Tenho dois trabalhos para escrever, depois vou para a búfalo com o time, no fim de semana. Que tal daqui a uma semana? No próximo domingo? Meu telefone retoma sua versão de sexy back. Darstin contrai os lábios, mas a careta same assim que, mais uma vez, aperto depressa o botão de ignorar. No próximo domingo tá ótimo, digo, com firmeza. Perfeito. Chegamos ao balcão, e peço um café com leite grande, mas, antes de pegar minha carteira, Darstin se aproxima, faz o próprio pedido e paga por nós dois. Fica por minha conta. Sua voz rouca me faz tremer nas bases. Obrigada. À medida que caminhamos até o outro lado do balcão para esperar as bebidas, ele faz aquele movimento bonitinho com a cabeça de novo. Você vai ficar por aqui ou quer que eu te acompanhe até o seu alojamento? Espera, você mora num dos alojamentos, né? Ou mora fora do campus? Moro na Bristol House. Ah, somos vizinhos de porta. Moro em Hartford. A barista desliza nossos cafés no balcão. Darstin pega seu copo e sorri para mim. Acompanha-me, milady? Tá. Isso foi meio, cafona. E ele não agradeceu a moça que nos entregou o café. Não sei porquê, mas isso me incomoda. Ainda assim, forço um sorriso e respondo com um aceno triste com a cabeça. Adoraria, mas estou aqui com os amigos. Seus olhos brilham. Mas que vida social agitada, hein? Riu, sem jeito. Na verdade, não. Não vejo meus amigos há algum tempo. Andei ocupada demais para sair. Mas não para o Graham, ressalta ele. Sinto um tom de brincadeira em sua voz, mas também de algo mais. Ciúme. Ou talvez ressentimento. Mas em seguida, Darstin sorri de novo e, descontraído, toma o telefone da minha mão. Vou salvar meu número aqui. Manda uma mensagem quando puder, e a gente vai combinando os detalhes para a próxima semana. Meu coração se acelera, mas desta vez é de excitação nervosa. Não posso acreditar que vamos mesmo ter um encontro. Assim que Darstin termina de acrescentar o número na lista de contatos, o celular toca em sua mão. Surpresa. Garre de novo. Talvez você devesse atender logo, murmura Darstin. Ele pode estar certo. Três chamadas em dois minutos? Definitivamente pode ser uma emergência. Ou Garre está só tentando me irritar, como de costume. Domingo a gente se vê. Darstin devolve o aparelho, sorri de novo, mas de um jeito super estranho desta vez, e vai embora. Afasto-me do balcão e atendo a chamada antes que caia na caixa postal. Fala, o que foi, digo, irritada. Finalmente. A voz de Garre ressoa em meu ouvido. Pra que você tenha um telefone se não se dá ao trabalho de atender? É melhor ter uma excelente razão para estar me ignorando, Velsi. Talvez estivesse no banho, resmungo. Ou fazendo xixi. Ou fazendo yoga. Ou correndo pelada pela faculdade. Você estava fazendo alguma dessas coisas? Não, mas poderia estar. Não passo meus dias sentada esperando você ligar, seu chato. Ele ignora a farpa. Que vozes são essas? Onde você tá? No Café Hatch. Matando a saudade de uns amigos. Omito a parte em que Josh me chamou para sair. Por alguma razão, acho que Garre não vai aprovar, e não estou com saco de discutir com ele. E aí? O que tem de tão importante pra você me ligar 5 trilhões de vezes? Amanhã é aniversário de Dean, e o time vai ao Malones. Provavelmente vamos terminar a noite aqui. Topa? Não contenho a risada. Você está me perguntando se topo ir a um bar assistir um monte de jogadores de rock enchendo a cara? Por que achou que eu gostaria disso? Você tem que vir, ele bate o pé. Amanhã sai o resultado da segunda chamada, lembra? O que significa que vou estar comemorando ou me lamentando? O que quer que seja, quero você comigo. Não sei. Por favor. Uau. Garre conhece a expressão por favor? Chocante. Tudo bem, acabo cedendo, porque, por algum motivo qualquer, não consigo dizer não para esse cara. Eu vou. É assim que se fala. Pego você às 8? Claro. Desligo, me perguntando como, no intervalo de 5 minutos, marquei não um, mas dois encontros. Um com o cara que gosto, outro com o cara que beijei. Sabiamente mantenho a boca fechada sobre as duas coisas para meus amigos. 19. Hannah. Está cada vez mais óbvio que Garre tinha razão. Ele levanta mesmo a imagem de quem está ao seu redor. À medida que sigo a trilha de paralelepípedos em direção ao prédio de filosofia, pelo menos 15 pessoas me cumprimentam. Olá, como vai, bela roupa? Sou acolhida por tantos sorrisos, acenos e ois que é como se tivesse acabado de pisar em outro planeta. Um planeta chamado Hannah, porque todo mundo parece me conhecer. Mas não tenho ideia de quem são, embora deva tê-los conhecido na festa de Beal. Um desconforto se revira em meu estômago, com uma onda de constrangimento que me faz acelerar o passo. Perturbada por tanta atenção, praticamente corro para a aula e ocupo meu lugar ao lado de Neo. Garre e Justin ainda não chegaram, o que é uma espécie de alívio. Não sei se quero falar com algum deles agora. Ouvi dizer que você saiu com Garre Graham neste fim de semana, é a primeira coisa que Neo me diz. Deus do céu! Não posso passar um segundo sequer sem ser lembrada do cara? Ah, foi, respondo, vagamente. Só isso? Foi. Como assim? Quero todos os detalhes sórdidos. Não tem. Dou de ombros. Só saímos às vezes. Ao que parece, essa é a minha resposta oficial agora. E a sua outra paixão? Neo acena sugestivamente em direção ao corredor oposto. Acompanho seu olhar e vejo que Justin acaba de chegar. Instala-se em sua cadeira, puxa um Macbook para fora da capa e, como se sentisse meu olhar sobre ele, ergue a cabeça e sorri. Sorriu de volta. Logo em seguida, Tober Tober Tertor entra na sala e desvia o olhar para me concentrar no tablado. Garre está atrasado, o que não é normal. Sei que saiu com os amigos na noite passada e não tinha treino de manhã, mas não é possível que tenha dormido até às quatro. Pego meu telefone discretamente para escrever para ele, mas a mensagem dele chega primeiro. Ele, no meio de uma emergência. Vou chegar para a segunda parte da aula. Tome notas para mim até lá? Eu, tudo bem? Ele, tudo, arrumando a bagunça do Logan. Longa história. Mais tarde te conto. Faço um monte de anotações durante a aula, mas por garredu que por mim, pois já tinha lido a matéria e decorado a última teoria. À medida que Tober Tober Tertor se estende em seu tom monótono, minha mente viaja. Penso no jantar iminente com Justin, e a sensação de desconforto volta, trazendo também certa náusea. Por que estou tão nervosa com isso? É só um jantar. E vai ser só isso. Outras meninas podem topar ir para a cama logo no primeiro encontro, mas eu certamente não sou uma delas. Mas Justin é um jogador de futebol americano. As meninas com quem sai provavelmente tiram a roupa antes de o cardápio chegar. Será que ele espera isso de mim? Será que ele? Não, digo a mim mesma, com firmeza. Eu me recuso a acreditar que Justin seja do tipo que obrigaria alguém a dormir com ele. Aos 45 minutos de aula, Tober Tober Tertor faz uma pausa, e todos os fumantes disparam até a porta como se estivessem presos numa mina há duas semanas. Também saio do auditório, não para fumar, mas para procurar por Garret, que ainda não apareceu. Justin vem atrás de mim até o corredor. Vou pegar um café. Quer? Não, obrigada. Seus lábios se curvam quando nossos olhos se encontram. Nosso jantar ainda tá de pé? Opa! Ele acena, satisfeito. Ótimo. Não posso deixar de admirar sua bunda enquanto se afasta. A calça cargo não chega a ser apertada, mas envolve o quadril muito bem. Seu corpo é realmente incrível. Só queria saber mais da personalidade dele. Ainda acho difícil decifrá-lo, e isso me incomoda. É por isso que você vai jantar com o cara, para conhecê-lo. Certo. Faço um esforço para me lembrar disso enquanto volto minha atenção para a porta do prédio, no exato instante em que Garret passa por ela. Está com as bochechas coradas pelo frio e o casaco de rock fechado até o pescoço. Os Timberlandes pretos batem com força no chão polido à medida que se aproxima de mim. Oi, o que eu perdi? Pergunta. Não muito. Toubert, Toubert, Hértor está falando de Rousseau. Garret dá uma olhada para o auditório. Ela tá lá dentro? Faço que sim com a cabeça. Ótimo. Vou ver se pode entregar minha prova agora, em vez de no fim da aula. Ainda estou lidando com a emergência, então não vou poder ficar. Você vai me dizer o que aconteceu ou posso começar a tentar adivinhar? Ele sorri. Logan perdeu a identidade falsa. E ele precisa disso, caso alguém peça no bar, hoje à noite, por isso tenho que dirigir até Boston para falar com um cara que arruma uma na hora. Ele faz uma pausa. Você tem identidade, né? O segurança do Malones me conhece e conhece os caras também, então não deve ter problema, mas talvez você precise. Sim, tenho identidade. E, a propósito, por que Dean tem que comemorar o aniversário numa segunda-feira? Até que horas vocês planejam ficar na rua? Não muito tarde, acho. Pode deixar que levo você pra casa a hora que quiser. E é na segunda porque Maxwell roubou a cena organizando a festa dele no sábado. Ah, e também porque não temos treino no gelo às terças. Ficamos só na sala de musculação, e de ressaca é muito mais fácil levantar peso do que patinar. Reviro os olhos. Não seria muito mais fácil simplesmente não ficar de ressaca? Ele solta uma risada. Diga isso pro aniversariante. Mas não se preocupe, sou o motorista da noite. Vou ficar totalmente sóbrio. Ah, e queria conversar sobre mais uma coisa com você, só um segundo, deixa eu falar com Tolberto Albert Hector primeiro. Já volto. Um momento depois de Garry entrar no auditório, Gartin reaparece segurando um copo de isopor. Vai voltar lá para dentro? Pergunta, a caminho da porta. Já vou. Tô esperando uma pessoa. Dois minutos depois, Garry volta para o corredor, e, pela sua expressão, sei que está prestes a me dar uma notícia boa. Você passou, exclamo. Ele levanta a prova sobre a cabeça como se estivesse reproduzindo uma cena do Rei Leão. Nota 9, cacete. Deixo escapar um gritinho. Caramba. Jura? Aham. Num piscar de olhos, Garry me puxa para os seus braços e me aperta até esvaziar meus pulmões. Envolvo seu pescoço com os braços e começo a rir, quando ele me levanta do chão e me roda tantas vezes que fico tonta. Nossa ceninha espalhafatosa atrai vários olhares curiosos, mas não me importo. A alegria de Garry é contagiosa. Quando finalmente me põe no chão, tomo a prova de sua mão. Depois de todas as horas que dediquei aos estudos com ele, é como se essa nota fosse um pouco minha também, e meu peito transborda de orgulho ao folhear suas palavras dignas de um 9. Isso é incrível, digo a ele. Significa que a sua média está de volta aonde deveria estar? Pode apostar. Ótimo. Estreito os olhos. Agora certifique-se de que vai continuar assim. E vai, se você prometer estudar comigo para todas as provas e me orientar em todos os trabalhos. Ei, nosso acordo acabou, cara. Não posso prometer nada. Mas, como sempre, cedo diante de Garry Graham. Vou ajudá-lo a manter a nota como um símbolo da minha amizade, mas só quando tiver tempo. Com um sorriso, ele me puxa para outro abraço. Você sabe que eu não teria conseguido sem você. Sua voz soa rouca, e sinto seu hálito quente fazendo cócegas em minha têmpora. Ele se afasta, os magnéticos olhos cinzentos se concentrando em meu rosto, então abaixa a cabeça de leve, e, por um enervante segundo, acho que vai me beijar. Saio de seus braços abruptamente. Então, acho que hoje temos que comemorar, digo, animada. Você vem, não vem? Sinto um quê de intensidade em sua voz agora. Não acabei de dizer que vou, resmungo. Vejo o alívio permear sua expressão. Escuta. Queria te perguntar uma coisa. Dou uma olhada no telefone e vejo que só temos três minutos para o início da aula. Pode ser daqui a pouco? Eu já deveria estar lá dentro. É só um minuto. Ele fixa meus olhos intensamente. Você confia em mim? Sou tomada por uma sensação de que tenho de agir com cautela, mas, quando respondo, é com uma certeza tão inabalável que até me assusto. Claro que sim. Nossa, confio mesmo. Mesmo que o conheça há pouco tempo, confio nesse cara. Que bom. Ele baixa o tom de voz e limpa a garganta antes de continuar. Quero que você beba alguma coisa hoje à noite. Eu me enrijeço. O quê? Por quê? Porque acho que vai ser bom para você. Então, espera aí, foi por isso que você me convidou para o aniversário de Dean hoje à noite? Pergunto, cheia de sarcasmo. Para me embebedar? Não. Garre balança a cabeça, visivelmente cansado. Para te ajudar a ver que não tem problema em baixar a guarda de vez em quando. Escuta, sou o motorista da vez, mas estou me oferecendo para ser mais do que só o seu motorista. Vou ser seu guarda-costas, seu barman e, mais importante, seu amigo. Me comprometo a ficar de olho em você esta noite, Velsi. Sinto-me tocada pelo discurso de um jeito estranho. Mas é completamente injustificado. Não sou uma alcoólatra que precisa beber, Garre. Sei que não, sua boba. Só queria ter certeza de que você sabe que, se decidir tomar uma cerveja ou duas, não precisa se preocupar. Vou estar lá. Ele hesita. Sei que sua amiga teve uma experiência ruim ao beber em público, mas prometo que nunca vou deixar isso acontecer com você. Estremeço ao som das palavras de sua amiga, mas, felizmente, acho que ele não percebe. Uma parte de mim deseja que nunca tivesse usado a velha desculpa do aconteceu com uma amiga, mas não chego a me arrepender. Só as pessoas mais próximas sabem do que aconteceu comigo, e, sim, posso confiar em Garre, mas não me sinto confortável para contar sobre o estupro. Então, se quiser beber hoje, prometo que nada de ruim vai acontecer com você. Ele parece tão sincero que o meu coração se infla de emoção. De qualquer forma, é só isso que eu queria dizer. Só, pensa nisso, tá? Minha garganta está tão apertada que mal consigo pronunciar uma palavra. Certo. Exalo uma respiração estável. Vou pensar. Garre. O Malones, que já não é um bar muito grande, está absolutamente tomado de jogadores de hóquei. O lugar é tão pequeno que é impossível encontrar lugar para sentar. Nesta noite, mal dá para respirar, que dirá ficar em pé confortavelmente. O time inteiro veio para a festa de Dean, e, por acaso, segunda-feira é dia de karaokê, portanto, o ambiente apertado está barulhento à beça e empanturrado de corpos. O lado bom é que nenhum de nós precisou mostrar as identidades falsas na porta. De repente, percebo que, em poucos meses, ela não vai mais ter utilidade. Quando completar 21 anos, em janeiro, vou ganhar mais do que só status de adulto perante a lei, finalmente, vou ter acesso à herança que meus avós me deixaram, o que significa que vou estar a um passo de me libertar do meu velho. Hanna chega uns 20 minutos depois de mim e dos caras. Não a busquei porque o ensaio atrasou, e ela insistiu que não tinha problema em pegar um táxi. Também insistiu em passar no alojamento primeiro para tomar um banho e trocar de roupa, e, ao pousar os olhos nela, apoio a decisão do fundo do coração. Está absolutamente linda de legjean, botas de salto alto e camiseta canelada. Tudo preto, claro, mas à medida que se aproxima, fico procurando o item colorido, sua marca registrada, e o vejo assim que vira a cabeça para cumprimentar Dean. Um enorme prendedor de cabelos amarelo com pequenas estrelas azuis sobre os fios escuros. Uma parte do cabelo ainda está solta e amoldura seu rosto corado. Oi, diz. Está sufocante aqui dentro. Ainda bem que não trouxe casaco. Oi. Eu me inclino e beijo sua bochecha. Teria preferido que fossem os lábios deliciosos, mas, embora considere isso um encontro, tenho certeza de que Hannah não pensa da mesma forma. Como foi o ensaio? O de sempre. Ela me oferece um olhar triste. A mesma merda de sempre. O que Cass, o babaca, fez dessa vez? Nada demais. Só continua agindo como o idiota que é. Hannah suspira. Ganhei a discussão sobre onde colocar a ponte no arranjo, mas ele venceu na questão do segundo refrão. Sabe, a hora em que o coral entra. Solta um gemido alto. Ah, pelo amor de Deus, Velsi. Você cedeu nisso? Foi dois contra um, responde ela, sombriamente. MJ decidiu que sua canção precisava de um coral para alcançar o efeito máximo. Vamos começar a ensaiar com eles na quarta-feira. Ela está obviamente muito chateada, então aperto seu braço e digo, quer uma bebida? Vejo seu pescoço se mover à medida que engole em seco. Demora um pouco a responder. Só me olha nos olhos, como se estivesse tentando penetrar meu cérebro. Acabo prendendo o fôlego, porque sei que algo importante está para acontecer. Ou ela vai colocar sua confiança em minhas mãos, ou vai trancá-la a sete chaves, o que seria o equivalente a um soco de sacudir o esqueleto, porque, caramba, como quero que Hannah confie em mim. Quando finalmente responde, sua voz é tão baixa que não posso ouvi-la por causa da música. O quê? Ela expira e levanta a voz. Eu disse, com certeza, ponto. Com essas duas palavrinhas, meu coração inflafeito um maldito balão de hélio. A confiança de Hannah chega às mãos de Garret. Luto para manter a felicidade para mim mesmo, contentando-me com um aceno indiferente de cabeça enquanto a levo na direção do bar. O que vai querer? Cerveja? Whisky? Não, quero algo gostoso. Juro por Deus, Velsi, se você pedir sinapse de pêssego ou uma bebida de mulherzinha, não sou mais seu amigo. Mas sou uma mulherzinha, reclama. Por que não posso tomar uma bebida de mulherzinha? Um, uma pinha colada, talvez? Solto um suspiro. Tudo bem. Melhor do que sinapse, pelo menos. No bar, peço a bebida de Hannah e passo a examinar cada movimento do barman. Hannah também está com olhos de águia em cima dele. Com dois dos clientes mais vigilantes do planeta acompanhando a confecção da pinha colada do início ao fim, não há a menor chance de haver alguma droga na taça que coloco na mão de Hannah poucos minutos depois. Ela dá um pequeno gole, então sorri para mim. Um, delícia. A alegria em meu coração quase transborda. Vamos lá, deixe-me apresentar alguns dos caras. Pego seu braço de novo e caminhamos em direção ao grupo barulhento na mesa de sinuca, onde apresento a Birdie e a Sims. Logan e Taka nos veem e se aproximam, os dois cumprimentam Hannah com um abraço. O de Logan é um pouco longo demais, mas quando vejo seu olhar, a expressão é inocente. Talvez seja apenas paranoia minha. Mas que inferno, já estou competindo com o Cole pela atenção de Hannah, e a última coisa que quero é o meu melhor amigo entrando na disputa. Só que, estou mesmo competindo? Ainda não tenho certeza do que quero com ela. Digo, tudo bem, quero sexo. Quero muito, muito mesmo. Mas, se por algum milagre, ela decidir me oferecer isso, e aí? O que acontece depois? Finco uma bandeira no chão e aviso para o mundo que Hannah é a minha namorada? Namoradas são uma distração, e não posso ter distrações agora, sobretudo porque há duas semanas corri a riscos de perder meu lugar na equipe. Não concordo com meu pai em muitas coisas, mas quando se trata de foco e ambição, pensamos da mesma forma. Vou virar profissional depois de me formar. Até lá, preciso me concentrar em tirar boas notas e conduzir meu time para mais uma vitória no Frozen Four. Falhar não é uma opção. Mas ver Hannah ficando com outro cara? Também não é uma opção. Apresento-lhes a cruz e a espada. Ai, meu Deus, isso é tão bom, diz Hannah, ao dar mais um gole profundo. Quero outro. Riu. Que tal você terminar esse primeiro, depois a gente decide sobre um refil? Tá, bufa ela. Então vira a bebida num dos goles mais rápidos que já testemunhei, lambe os beiços e sorri para mim. E aí? Que tal um refil? Não posso lutar contra o sorriso que se estende por todo o meu rosto. Rapaz, tenho a impressão de que Hannah vai ser uma bêbada muito, interessante. E estou absolutamente certo. Três pinas coladas depois, Hannah está no palco cantando no karaokê. Isso mesmo. Bêbada do tipo que sobe no karaokê. O que salva é que ela é uma cantora fenomenal. Não posso imaginar quão deprimente seria se estivesse bêbada e tivesse uma voz de taquara rachada. O bar inteiro está louco por ela. Hannah está cantando bad romance e quase todo mundo está acompanhando, até alguns dos meus colegas de time mais embriagados. Pego-me sorrindo feito um idiota enquanto olho para o palco. Não há nada de indecente no que está fazendo. Nenhuma sugestão de que vai tirar a roupa nem movimentos sugestivos. Hannah joga a cabeça para trás animada, as bochechas coradas e os olhos brilhando ao cantar, e é tão bonita que me dói o peito. Foda-se, quero outro beijo. Quero sentir seus lábios nos meus. Quero ouvir aquele barulho gutural que ela fez na primeira vez que chupei sua língua. Perfeito. Agora estou duro feito tronco, no meio de um bar com todos os meus amigos. Ela é incrível, grita Logan, aproximando-se. Está com um sorriso enorme também, assistindo a Hannah, mas nota um brilho estranho em seus olhos. Parece um brilho de interesse. Ela é aluna de música, é a única resposta idiota que sou capaz de dar, porque estou muito distraído com a expressão dele. Ao final da música, Hannah é ovacionada. Um segundo depois, Dean sobe no palco e sussurra algo em seu ouvido. Parece estar tentando convencê-la a cantar com ele, mas fica tocando seu braço no enquanto derrama sua lábia, e não há dúvidas sobre o desconforto nos olhos de Hannah. Minha deixa para salvá-la, digo, antes de abrir caminho entre a multidão. Quando chego ao pé do palco, coloco as mãos ao redor da boca e chamo por Hannah. Velsi, traga essa bunda gostosa aqui. Sua expressão se ilumina ao me ver. Sem hesitar por um momento, mergulha do palco para os meus braços à sua espera e gargalha quando agiro no ar. Ai, meu Deus, isso é tão divertido! Exclama. A gente precisa vir sempre aqui. Com o riso fazendo cócegas em minha garganta, avalio seu rosto, tentando estabelecer em qual grau da minha escala incrivelmente precisa de bêbados. Ela se enquadra, considerando que um é sóbrio e dez é acordei sem roupas em potlend e sem a menor lembrança de como cheguei aqui. Como seus olhos estão vivos e ela não está enrolando as palavras nem tropeçando, decido que deve estar perto dos cinco, alegre, mas consciente. E talvez isso faça de mim um arrogante, mas amo ser o cara que a deixou assim. Em quem ela confiou o bastante para cuidar dela de forma que pudesse se soltar e se divertir. Com outro sorriso reluzente, Hannah pega a minha mão e começa a me arrastar para longe da pequena pista de dança. Para onde estamos indo? Pergunto com uma risada. Preciso fazer xixi. E você prometeu ser meu guarda-costas, o que significa que vai ter de esperar fora do banheiro e ficar de guarda. Seus olhos verdes hipnotizantes me fitam, brilhando com uma pontada de dúvida. Você não vai deixar nada de ruim acontecer comigo, vai, garrê? Um nó do tamanho de Massachusetts se aloja em minha garganta. Engulo em seco e tento falar por cima dele. Nunca. Vinte. Hannah. Não posso acreditar que estava nervosa sobre vir ao bar hoje, porque juro que nunca me diverti tanto assim. Neste instante, estou espremida ao lado de Garrê no banco estofado da mesa, e estamos envolvidos num debate acalorado com Taka e Sim sobre, entre outras coisas, tecnologia. Taka não abre mão de sua opinião de que crianças e jovens não devem ser autorizados a assistir mais de uma hora de TV por dia. Concordo totalmente, mas Garrê e Sim não, e nós quatro estamos trocando farpas sobre a questão há mais de vinte minutos. Tenho vergonha de admitir, mas sinceramente não esperava que todos esses jogadores de hockey tivessem opiniões articuladas sobre assuntos não relacionados ao esporte, mas eles são muito mais perspicazes do que eu imaginava. As crianças têm que ir para a rua, andar de bicicleta, caçar sapos e subir em árvore, insiste Taka, balançando o copo de cerveja no ar para dar ênfase. Não é saudável ficar enfiado dentro de casa olhando para uma tela o dia todo. Concordo contudo, menos com a parte dos sapos, intervenho. Porque sapos são pegajosos e nojentos. Os caras começaram a rir. Fresca, brinca Simz. Ah, como assim, vel-se, dá uma chance para os sapos, protesta Taka. Você sabia que, se lamber o certo, dá um barato legal? Olho para ele horrorizada. Não tenho o menor interesse em lamber sapos. Simz pergunta, nem para ficar com o príncipe? A mesa inteira solta uma exclamação animada. Não, nem assim, afirmo, decidida. Taka dá um gole demorado na cerveja antes de se voltar para mim. E que tal lamber algo diferente de um sapo? Ou você é contrária a lambidas de forma geral? Minhas bochechas ardem diante da sugestão, mas o brilho travesso em seus olhos me diz que não está tentando ser grosso, então respondo com minha própria dose de insinuações. Ah, sou a favor de lambidas, sim. Desde que esteja lambendo algo saboroso. Outra rodada de exclamações animadas, mas da qual Garret não participa. Quando me viro para ele, vejo que seus olhos se inflamaram. Eu me pergunto se está imaginando minha boca no... Não, não vou nem falar. Merda, alguém precisa amarrar aquele velho para ele parar de monopolizar o juquebox, declara Taka, quando mais uma música do Black Sabah berra nas caixas de som do bar. Todos nos viramos na direção do culpado, um frequentador do bar com uma barba ruiva espessa e a cara mais malvada que já vi. No instante em que o karaoké acabou, barba ruiva correu para o juquebox, Enfiou 10 dólares em moedas de 25 centavos e digitou uma lista de rock que até agora consiste em Black Sabah, Black Sabah e mais Black Sabah. Ah, e uma música do Credence que Sims alegou estar ouvindo quando perdeu a virgindade. Por fim, nosso debate se volta para o rock, com Sims tentando me convencer de que o goleiro é o jogador mais importante do time, enquanto Taka o vai o tempo inteiro. A música do Black Sabah enfim acaba e é substituída por Tuesda Sgon, do Linnid Skirnid. É só os acordes de abertura ecoarem pelo bar, que sinto Garret se enrijecendo ao meu lado. Qual o problema? Pergunto. Nada. Garret limpa a garganta, em seguida se levanta e me puxa com ele. Dança comigo. Com esta música? Fico perplexa por um momento, até que lembro que ele é apaixonado por Linnid Skirnid. Aliás, tenho certeza de que esta música estava na lista que me mandou na semana passada. Do outro lado da mesa, Taka solta um riso de desdém. Desde quando você dança, G. Desde agora, murmura Garret. Ele me leva até a pequena pista em frente ao palco, que está completamente vazia, sem ninguém dançando. Sinto o desconforto varar meu corpo, mas quando Garret estende a mão, hesito apenas por um segundo antes de segurá-la. Ei, se ele quer dançar, então vamos dançar. É o mínimo que posso fazer, considerando o quão incrível esta noite está sendo. Você pode falar um monte de coisas de Garret Graham, mas ele definitivamente é um homem de palavra. Passou a noite colado em mim, tomando conta das minhas bebidas. Me esperando fora do banheiro, certificando-se de que não sou assediada por seus amigos nem pelas pessoas que conhecemos no bar. Garret me apoiou por inteiro, e, por causa dele, fui capaz de relaxar e curtir pela primeira vez em muito tempo. Deus. Não acredito que sempre achei que ele não fosse um cara legal. Sabe que essa música tem sete minutos, não sabe, ressalto, ao pisarmos na pista de dança. Sei. Seu tom é descontraído. Linear. Mas tenho a estranha sensação de que está chateado com alguma coisa. Garret não gruda o corpo no meu nem tenta se esfregar. Em vez disso, dançamos como vi meus pais fazerem, com a mão de Garret no meu quadril e a outra envolvendo minha mão direita. Descanso a mão livre em seu ombro, e ele abaixa a cabeça e aperta o rosto no meu. Sua barba por fazer cria uma sensação provocante em meu rosto, arrepiando meus braços nus. Quando inspiro, seu perfume ao miscarado enche meus pulmões e sinto uma leve vertigem. Não sei o que está acontecendo comigo. Me sinto com calor e excitada, é o álcool, digo a mim mesma. Tem que ser. Por que Garret e eu concordamos que somos apenas amigos? Din tá se divertindo, comento, principalmente porque estou desesperada para me distrair de meus hormônios. Garret segue meu olhar até a mesa lá atrás, onde Din está enfiado entre duas louras, que estão mordiscando seu pescoço muito ansiosas. É, acho que sim. Seus olhos cinzentos têm um olhar distante. Seu tom ausente deixa claro que não está interessado em bater papo, então fico em silêncio e me esforço para não me deixar afetar por sua masculinidade irresistível. Mas cada vez que sua barba arranha meu rosto, os arrepios pioram. E cada vez que sinto sua respiração em meu queixo, uma onda de calafrios desce por minha coluna. O calor de seu corpo invade o meu, seu cheiro me rodeia, e estou terrivelmente consciente de sua mão quente segurando a minha. Antes que eu possa me impedir, esfrego o polegar no centro de sua palma. A respiração de Garret se acelera. É, tem que ser o álcool. Não tem outra explicação para as sensações varando meu corpo. A dor em meus seios, os músculos das coxas se enrijecendo e o vazio estranho dentro de mim. Quando a música termina, exalo um suspiro de alívio e dou um tão necessário passo para trás. Obrigado pela dança, murmura Garret. Posso estar embriagada, mas não estou bêbada, e detecto a tristeza irradiando de seu peito largo na mesma hora. Ei, digo, preocupada. O que foi? Nada. Sua garganta se move à medida que ele engole em seco. É só que, aquela música. O que tem? Traz memórias, só isso. Ele faz uma pausa tão longa, que acho que não vai continuar, mas afinal acrescenta, era a música preferida da minha mãe. Tocaram no velório dela. Perco o fôlego com a surpresa. Ah. Ai, Garret, sinto muito. Ele dá de ombros, como se não ligasse para nada no mundo. Garret, olha, era dançar ou arrancar os cabelos, entendeu? Então, sim, obrigado pela dança. Ele me evita quando tento pegar seu braço. Preciso ir ao banheiro. Você vai ficar bem aqui por alguns minutos? Vou, mas... Ele se afasta antes que eu possa terminar. Fico observando suas costas, lutando contra uma onda de tristeza que me fecha a garganta. Fico dividida enquanto observo ir embora. Quero ir atrás e obrigá-lo a falar sobre o assunto. Não, preciso ir atrás. Ajeito os ombros e vou em frente, apenas para parar e move-o logo adiante, cara a cara com o meu ex-namorado. Devon, solto um gritinho estridente. Hannah, oi. Devon fica visivelmente desconfortável quando nossos olhares se cruzam. Levo um segundo para perceber que não está sozinho. Tem uma ruiva alta ao seu lado, de mãos dadas. Meu pulso acelera, porque não vejo Devon desde que nos separamos, no inverno passado. Ele estuda ciência política, e não temos nenhuma matéria em comum. Nossos círculos sociais também não costumam se cruzar. Provavelmente nem teríamos nos conhecido se ele não tivesse me arrastado para aquele show em Boston, no ano passado. Era um lugar pequeno, só com bandas locais, e Devon era o baterista de uma delas. Passamos a noite inteira conversando, descobrimos que nós dois estudávamos na Briar, e ele acabou nos levando de volta ao campus naquela noite. Depois disso, nos tornamos inseparáveis. Ficamos juntos por oito meses, e eu era perdida e inequivocamente apaixonada por ele. Devon também disse que me amava, mas, depois que me deixou, uma parte de mim ficou se perguntando se talvez só estivesse comigo por pena. Não pense assim. A voz severa em minha cabeça pertence a Carole, e, de repente, sinto falta de ouvi-la pessoalmente. Nossas sessões de terapia terminaram quando entrei na faculdade, e, embora tenhamos nos falado por telefone uma ou outra vez, não é a mesma coisa que estar sentada na poltrona de couro acolhedora da sala dela, respirando seu perfume relaxante de lavanda e ouvindo aquela voz quente e tranquilizadora. Já não preciso de Carole do jeito que costumava precisar, mas agora, diante de Devon e sua linda namorada nova, todas as antigas inseguranças vêm correndo de volta. — Como você tá? — pergunta ele. — Bem. — Ótima, me corrijo depressa. — E você? — Não posso reclamar. O sorriso que me lança parece forçado. — Ah, a banda se separou. — Ah, merda! — Que pena! — O que aconteceu? — Ele esfrega distraído a argola de prata em sua sobrancelha esquerda, e me lembro de todas as vezes em que beijei aquele piercing enquanto estávamos na cama. — Brad deu certo, admite Devon. — Você lembra como sempre ameaçou seguir carreira solo? — Pois é, finalmente decidiu que não precisava de nós. Conseguiu um contrato de gravação com um novo selo indie famosinho, e quando eles disseram que queriam entrar com a banda deles, Brad não lutou por nós. Não fico surpresa em ouvir isso. Sempre achei que Brad fosse o imbecil mais convencido do planeta. Na verdade, provavelmente se daria muito bem com Cass. — Sei que é uma merda, mas acho que vocês estão melhores sem ele, digo a Devon. Brad ia acabar passando a perna um dia. — Pelo menos aconteceu agora, antes que vocês assinassem qualquer coisa, sabe? É isso que vivo dizendo a ele, intercede a ruiva, em seguida se volta para Devon. — Tá vendo, alguém concorda comigo? — Alguém. — É isso que sou. — Não a ex-namorada de Devon, não sua amiga, nem mesmo uma conhecida. — Sou simplesmente, alguém. — A forma como ela diminui meu papel na vida de Devon faz meu coração se apertar de um jeito dolorido. — Aliás, meu nome é Emily, se apresenta. — Prazer, respondo, sem jeito. Devon parece tão desconfortável quanto eu. — Então, o festival de inverno tá chegando, né? — Sim. — Vou fazer um dueto com Cass Donovan. — Suspiro. — O que tá começando a parecer um grande erro. Devon assente. — Bom, você sempre funcionou melhor sozinha. — Meu estômago fica rígido. — Por alguma razão, parece que Devon está lançando uma indireta. — Como se estivesse insinuando alguma coisa. — Como se, na realidade, o que estivesse dizendo fosse você nunca teve problema em se dar prazer sozinha, né, Hannah? — Mas na hora de fazer isso com o namorado não consegue. — Sei que é só minha insegurança falando. — Devon não é cruel assim. — E ele tentou. — Tentou de verdade. — Mas, com ou sem insinuação, a dor é a mesma. — De qualquer forma, foi bom ver você, mas tô com os amigos, então. — Aceno na direção da mesa em que taca, Cinze e Logan estão escondidos, o que provoca uma ruga de incompreensão na testa de Devon. — Desde quando você sai com a turma do hockey? — Tô dando aula para um dos jogadores e, é, a gente sai às vezes. — Ah! — Legal. — Bom, vejo você por aí. — Prazer em te conhecer, acrescenta Emily. Minha garganta se fecha à medida que eles se afastam de mãos dadas. Engulo em seco e viro na direção oposta. Entro no corredor que leva ao banheiro, piscando para afastar as lágrimas quentes que inundam meus olhos. — Meu Deus, por que estou chorando? — Repasso de pressa as razões por que não deveria estar chorando. — Devon e eu terminamos. — Não o quero mais. — Passei os últimos meses fantasiando sobre uma pessoa. — Vou ter um encontro com Justin Cole no fim de semana. — Mas a lista não melhora nada, e meus olhos ardem ainda mais. — Quem estou tentando enganar? — Que chance eu tenho com Justin? — Mesmo que a gente saia uma vez. — Mesmo que fiquemos próximos o suficiente para termos algo íntimo, o que vai acontecer quando fizermos sexo? — E se todos os problemas que tive com devam brotarem de novo, como um resfriado irritante do qual não consigo me livrar? — E se tiver mesmo algo de errado comigo, e eu nunca, nunca conseguir ter uma vida sexual normal como uma mulher normal? — Cacete. — Pisco de pressa, tentando interromper o fluxo de lágrimas. — Me recuso a chorar em público. — Me recuso. — Véu-se? — Gá revolta do banheiro masculino e Franzi atesta logo que me vê. — Ei, pergunta com urgência, erguendo meu queixo com a mão. — Aconteceu alguma coisa? — Não, murmuro. — Mentira. — Ele mantém a mão firme no meu queixo enquanto corre os polegares sob meus olhos. — Por que tá chorando? — Não estou chorando. — Estou enxugando suas lágrimas neste segundo, Véu-se. — O que significa que está chorando? — Agora me diga o que houve de errado. — Seu rosto de repente empalidece. — Ai, merda, alguém chegou em você ou algo assim? — Demorei só uns minutos. — Desculpa. — Não, não é isso, interrompo. — Juro. O rosto de Garret relaxa. — Mas só um pouco. — Então por que você tá chateada? — Engulo o nó na garganta. — Esbarrei com o meu ex aí fora. — Ah! Ele parece assustado. — O cara que você namorou no ano passado? — Faço que sim de leve com a cabeça. — Tava com a namorada nova. — Merda. — Deve ter sido estranho. — Mais ou menos. — A hostilidade vai crescendo dentro de mim feito um exército de formiguinhas. — Ela é linda, por sinal. — Tipo, linda mesmo. — O rancor se intensifica, embrulhando minhas entranhas e enrijecendo meu queixo. — Aposto que tem orgasmos que duram horas e, no auge, grita, vou gozar. — A preocupação lampeja nos olhos de Garret. — Um, é. — Tudo bem. — Não entendi nada do que você falou agora, mas tudo bem. — Só que não está nada bem. — Não está. — Porque achei que poderia ser uma universitária normal. — Não sou normal. — Estou quebrada. — Continuo dizendo que o estupro não me destruiu, mas destruiu sim. — Aquele filho da puta não roubou só a minha virgindade, mas também a minha capacidade de transar e sentir prazer como uma mulher saudável com sangue nas veias. — Então como vou ter um relacionamento de verdade? — Com Devon, com Justin, com qualquer um, quando não posso. — Com o movimento dos ombros, afasto abruptamente as mãos de Garret do meu rosto. — Esqueça. — Estou sendo idiota. — Erguendo o queixo, dou um passo de volta para o bar. — Vamos, quero outra bebida. — Hanna. — Quero outra bebida, rebato, então atropelo e sigo até o bar. — 21. — Garret. — Hanna está pra lá de bêbada. — Mais do que isso, se recusa a ir para a casa. — É uma da manhã, e a festa se mudou do bar para a minha casa, e, por mais que tente, não consigo convencê-la a encerrar a noite. — É cada vez mais crucial que eu a leve de volta para o alojamento. — Minha sala de estar está cheia de jogadores de hockey e marias patins, todos no mínimo no número oito da minha escala de bêbados, prestes a jogar a inibição pela janela e cometer erros terríveis. — D. acaba de arrastar uma Hanna risonha para o centro da sala e os dois começam a dançar baby, e like it raw, do all, deste bastard, estrondando no volume máximo. Hanna não havia se movido de forma sugestiva quando cantou Lady Gaga antes, mas começou a fazer isso agora. — Passou de Miley Cyrus do Disney Channel para Miley em modo track no último grau, e sinto que preciso dar um fim nisso, antes que ela vá direto para Miley vamos fazer um vídeo caseiro de sexo. — Espera, será que Miley fez mesmo um vídeo caseiro de sexo? — Merda, quem estou enganando? — Claro que fez. Caminho resoluto até Hanna e D. o separo à força, pousando a mão com firmeza no ombro de Hanna. — Preciso falar com você, grito por cima da música. Ela faz beicinho. — Estou dançando. — Estamos dançando, reclama D. com a fala arrastada. — Jogo duro com meu colega de time. — Vai dançar com outra pessoa? — Retruco. — Como se estivesse só esperando a deixa, uma parceira de dança disposta aparece do nada e puxa D. para seus braços. — D. esquece Hanna, o que me permite arrastá-la para fora da sala sem mais reclamações. Passo a mão ao redor do seu braço, levo-a para o segundo andar e só solto quando alcançamos a segurança tranquila do meu quarto. — A festa acabou, anuncio. — Mas estou me divertindo, reclama. — Sei que está. — Cruzo os braços. — Você está se divertindo demais. — Você é mau. — Com um suspiro exagerado, Hanna se joga de costas na cama. — Estou com sono. — Sorriu. — Vamos, vou levar você de volta para o alojamento. — Não quero. Ela estica braços e pernas como se estivesse fazendo anjos de neve na minha cama. Sua cama é tão grande e confortável. Então suas pálpebras se fecham, e ela fica imóvel, com um último suspiro profundo escapando de seus lábios. — Sufoco um gemido quando percebo que está segundos de pegar no sono, mas então decido que seria melhor deixá-la dormir aqui e levá-la para casa de manhã. — Porque se eu a levar agora e ela tiver outro surto, não vou estar lá para mantê-la fora de problemas. — Tudo bem, digo, com um aceno de cabeça. — Fique aqui e durma, bela adormecida. Ela bufa. — Isso faz de você o meu príncipe? — Pode apostar. Vou até o banheiro e reviro o armário de remédios até encontrar um analgésico. Então sirvo um copo de água, sento na beira da cama e forço Hannah a se sentar também. Tome dois destes e engula a água toda, ordeno, colocando os dois comprimidos na palma da mão dela. — Confie em mim, amanhã você vai me agradecer. Enfiar comprimidos e água goela abaixo de alguém não é novidade para mim. Faço isso com meus colegas de time o tempo todo. Sobretudo o Dean, que gosta de encher o caneco, e não apenas em seu aniversário. Hannah segue minhas instruções obedientemente, antes de cair de novo no colchão. — Muito bem. — Estou com calor, murmura. — Por que tá tão quente aqui? — Meu coração literalmente para de bater, quando ela começa a tirar a calça Leggin. O tecido se embola em seus joelhos, fazendo-a resmungar. — Garre. — Tenho que rir. Com pena, me inclino para ajudá-la, puxando a calça de suas pernas e fazendo o possível para ignorar a pele lisa e sedosa sob meus dedos. — Pronto, digo, com voz firme. — Melhor. — Arraão. Ela segura a bainha da camisa. — Puta merda. Afasto os olhos e tropeço em direção ao meu armário para encontrar algo com que ela possa dormir. Pego uma camiseta velha, respiro fundo e me viro. Hannah está sem camisa. Felizmente, está de sutiã. Infelizmente, o sutiã é preto, rendado e transparente, e tem uma visão perfeita de seus mamilos por trás do tecido transparente. Não olhe. Ela está bêbada. Dou ouvidos à voz em minha cabeça e me proíbo de ficar encarando. E como por nada nesse mundo vou conseguir tirar esse sutiã sem gozar nas calças, enfio a camiseta por sua cabeça e torço para que não seja do tipo que odeia dormir de sutiã. Me diverti muito hoje, balbucia Hannah, feliz. Viu? Posso estar quebrada, mas ainda consigo me divertir. Fico imóvel. O quê? Mas ela não responde. Suas pernas nuas chutam o cobertor, e Hannah entra embaixo dele, ficando de lado com um pequeno suspiro. Desmaia em poucos segundos. Luto contra uma onda de mal-estar ao desligar a luz. Está quebrada? O que significa isso? Franzindo a testa, saio do quarto e fecho a porta silenciosamente atrás de mim. As palavras enigmáticas de Hannah ecoam na minha cabeça, mas não tenho a chance de refletir sobre elas, porque, assim que desço, Logan e Dee não perdem tempo em me arrastar até a cozinha para uma rodada de shorts. É o aniversário dele, cara, argumenta Logan quando me oponho. Você tem que tomar um short. Acabo cedendo e aceito o copo. Nós três brindamos e viramos o uísque. O álcool queima minha garganta e aquece meu estômago, e agradeço a sensação de calor entorpecente que atravessa meu corpo. Passei a noite toda, desligado. Aquela música idiota. As lágrimas de Hannah no bar. A confusão que ela provoca em meus sentimentos. Estou em carne viva e a flor da pele, e, quando Logan me serve outro copo, não me oponho. Com o terceiro, já não estou mais pensando em como me sinto confuso. Depois do quarto, já não penso mais em nada. São duas e meia da manhã quando finalmente arrasto meu corpo bêbado para o segundo andar. A festa perdeu o fôlego. Sobraram apenas as Maria Patins de Dean, deitadas no sofá com ele no emaranhado de braços e pernas nuas. Passo pela cozinha e vejo Taka dormindo na bancada, ainda abraçando uma garrafa de cerveja vazia. Logan sumiu em seu quarto há um tempo com uma morena bonita, e, ao passar pela porta, ouço o tipo de gemidos e sussurros que me dizem que ele está morte. Meu quarto está tomado pelas sombras quando entro. Pisco algumas vezes, e logo meus olhos se acostumam com a escuridão e se deparam com um montinho na cama no formato de Hannah. Estou muito cansado para escovar os dentes ou seguir meu próprio regime de prevenção de ressaca, simplesmente fico de cueca e deito ao lado dela. Tento ser o mais silencioso possível ao me ajeitar, mas o farfalhar dos lençóis a faz se mexer. Um gemido suave var a escuridão, e então Hannah gira e pousa a mão quente contra o meu peito nu. Fico rijo. Digo, meu peito fica rijo. Lá embaixo, estou mais mole que um pudim. Isso é o que chamo de pau de uísque, o que é muito triste, considerando que só tomei cinco doses. Cara, eu e álcool realmente não combinamos. Mesmo que quisesse tirar proveito de Hannah agora, seria um inútil completo. E merda, que coisa mais repugnante de se pensar. Nunca me aproveitaria dela. Arrancaria meu próprio pau fora antes de o forçar em alguém. Mas, aparentemente, só tem uma pessoa com boas intenções nesta cama hoje à noite. Meu pulso dispara quando os lábios macios tocam meu ombro. Hannah, digo, com cautela. Há um momento de silêncio. Uma parte de mim torce para que esteja dormindo, mas Hannah joga essa esperança pela janela, murmurando, ah? Sua voz é rouca e sensual pra caramba. O que você tá fazendo? Sussurro. Seus lábios caminham do meu ombro até o pescoço, e então ela chupa minha pele subitamente febril, encontrando um ponto específico que envia uma onda de calor direto para o meu saco. Nossa! Meu pau pode não estar funcionando direito agora, mas isso não significa que não possa me excitar. E, cacete, não há palavras para descrever como estou excitado conforme a boca gulosa de Hannah explora meu pescoço. Sufoco um gemido, tocando seu ombro para interrompê-la. Você não quer fazer isso. Não, não. Você está errado. Quero sim. O gemido que vinha sufocando irrompe assim que ela sobe em cima de mim. Suas coxas firmes envolvem minhas pernas. Seu cabelo faz cócegas em minha clavícula à medida que ela se inclina para a frente. Meu coração dispara num galope acelerado. Pare de se fazer de difícil, reclama. E então me beija. Ah, merda! Eu deveria impedi-la. Muito, muito mesmo. Mas ela é quente e macia e cheira tão bem que não consigo pensar direito. Sua boca se move ávida sobre a minha, e a beijo de volta, ansioso, passando os braços ao redor dela e acariciando suas costas enquanto nossos lábios se colam. Hannah tem gosto de pinha colada e faz os barulhos mais sensuais que já ouvi, chupando minha língua com força como se não conseguisse se saciar. Hannah, murmuro contra seus lábios famintos. Nós não podemos. Ela lambe meu lábio inferior, então morde com força suficiente para provocar um rosnado vindo da garganta. Merda! Merda, merda, merda! Preciso descarrilar o trem da luxúria antes do ponto em que não tem mais volta. Amo o seu peitoral, sussurra, e, puta que pariu, agora está esfregando os seios contra meu peito, e posso sentir os mamilos através da camisa. Quero rasgar a porcaria da camisa. Quero enfiar esses mamilos eriçados na boca e chupar. Mas não posso. E não vou. Não. Enfio a mão em seu cabelo e agarro-o entre os dedos. Nós não podemos fazer isso. Não hoje. Mas eu quero, murmura. Eu te quero tanto. Hannah acabou de pronunciar as palavras que todo cara quer ouvir, eu te quero tanto, mas está bêbada, e não posso deixá-la fazer isso. Sua língua brinca em minha orelha, e meus quadris se erguem do colchão. Ai, caralho. Quero entrar nela. É necessária uma força sobre-humana da minha parte para afastá-la do meu corpo. Ela choraminga em protesto, mas quando toco suavemente sua bochecha, o gemido se transforma num suspiro feliz. Nós não podemos fazer isso, digo rispidamente. Você confiou em mim para cuidar de você, lembra? Bom, estou cuidando você. Não consigo ver sua expressão no escuro, mas ela parece surpresa ao dizer, ah. Então se aconchega perto de mim, e fico tenso na mesma hora. Estou preparado para estabelecer as regras de novo, mas ela simplesmente se aninha contra o meu corpo e repousa a cabeça em meu peito. Tudo bem. Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Será que ela realmente pensa que vou ser capaz de dormir depois do que acabou de acontecer? Mas Hannah não está pensando. Não, apagou de novo como se fosse uma lâmpada. E, à medida que sua respiração regular faz cócegas em meu mamilo, engulo outro gemido e fecho os olhos, fazendo o melhor para ignorar o tesão quente pulsando na virilha. Demoro muito, muito tempo para dormir. 22. Hannah. É a segunda vez em duas semanas que acordo nos braços de Garré Graham. Só que desta vez, gosto de estar aqui. A última noite acabou sendo uma sequência de experiências reveladoras. Bebi em público sem ter um ataque de pânico. Fui forçada a aceitar que o estupro me afetou muito mais do que me permitia admitir. E decidi que Garré é a resposta para todos os meus problemas. Minha tentativa de sedução pode ter falhado, mas não por falta de vontade da parte de Garré. Sei exatamente o que estava se passando na sua cabeça, Hannah está bêbada e não está pensando direito. Mas ele estava errado. Meu cérebro estava funcionando direitinho na noite passada. Beijei Garré porque quis. Teria dormido com ele porque queria. Agora, a luz do dia, continuo querendo. Ver devil me deixou com medo e insegura, e passei a questionar o que aconteceria se eu me envolvesse com Josh. Questionar se estou apenas atraindo mais frustração e decepção para a minha vida. Por mais louco que isso pareça, um teste com Garré pode ser tudo o que preciso para trabalhar meus problemas. Ele mesmo disse que não namora, só faz sexo casual com as garotas. Não há risco nenhum de se apaixonar por mim ou exigir um relacionamento. E não dá para ignorar a química entre nós. Temos tanta que poderíamos inspirar uma música de R&B. Seria o arranjo perfeito. Eu poderia transar com um cara sem me prender a toda a pressão de um relacionamento. Com Devon, meus problemas sexuais tornaram-se cem vezes piores por causa dessa pressão, porque a parte sexual estava enroscada com a amorosa. Com Garré, pode ser só sexo. Uma tentativa de juntar os cacos da minha sexualidade sem me preocupar em decepcionar alguém que amo. Mas, primeiro, preciso que ele concorde com isso. Garré, sussurro. Ele não se move. Eu me aproximo e acaricio sua bochecha. Suas pálpebras vibram, mas ele não acorda. Garré, chamo de novo. M-M-M-M-F-H-R-H-G-H-D? Seu resmungo me faz sorrir. Eu me inclino e pressiono os lábios nos dele. Seus olhos se abrem. Bom dia, digo, inocentemente. Ele pisca de pressa. Era sonho ou você acabou de me beijar? Pergunta, Grog. Não era sonho. A confusão embaça seus olhos, mas ele está ficando cada vez mais alerta. Por quê? Porque senti vontade. Sento e tomo fôlego. Você está 100% acordado? Tenho uma coisa muito importante para pedir. Um enorme bocejo se espalha em seu rosto, enquanto se ajeita numa posição vertical. O cobertor cai até a cintura, revelando seu peito nu, e minha boca fica seca na hora. Garré é lapidado feito um diamante. Arestas duras, pele reluzente e pura virilidade. O que foi? Pergunta, com uma voz grave de sono. Não existe maneira de frasear isso sem soar patética e desesperada, então simplesmente deixo as palavras saírem e flutuarem no ar. Faz sexo comigo? Depois da pausa mais longa da história, dá refrãs e atesta. Agora? Apesar do constrangimento apertando minha barriga, não posso conter o riso. Um, não. Agora não. Pode me chamar de fresca, mas me recuso a fazer sexo com qualquer pessoa quando ainda estou com hálito matinal e descabelada, e sem ter depilado todas as áreas pertinentes. Mas talvez hoje é a noite? A expressão de Garré parece uma roda da fortuna, indo de chocado a incrédulo e a confuso, antes de prosseguir em direção a intrigado e, por fim, desconfiado. Acho que você está brincando, mas não consigo imaginar aonde quer chegar. Não estou brincando. Encaro-o de frente. Quero que você faça sexo comigo. Certo, espera, isso soa errado. Quero dizer, quero fazer sexo com você. Quero que a gente faça sexo junto. Seus lábios se contorcem. Ótimo. Está tentando não rir da minha cara. Você ainda está bêbada? Pergunta. Porque se estiver, prometo ser um cavaleiro e nunca tocar nesta conversa de novo. Não estou bêbada. Estou falando sério. Dou de ombros. Quer ou não quer? Garré me olha. E então, insisto. Suas sobrancelhas escuras se unem numa careta. É bem óbvio que não tem ideia do que fazer com o meu pedido. É só dizer sim ou não, Garré, muito simples. Simples, explode ele. Você está brincando com a minha cara? Não tem nada de simples nisso. Ele passa a mão pelo cabelo. Você esqueceu o que me disse na festa de Maxwell? Que o beijo não significou nada, que somos apenas amigos e blá blá blá. Eu não disse blá blá blá, resmungo. Mas disse todo o resto. Sua mandíbula se enrijece. O que mudou de lá para cá? Engulo em seco. Não sei. Só mudei de ideia. Por quê? Porque sim. A irritação arde em meu peito. O que importa. Desde quando homens ficam fazendo interrogatórios sobre os motivos de uma menina querer tirar a roupa? Desde o momento em que você não é do tipo que tira a roupa, esbraveja ele. Cerro os dentes. Não sou uma virgem, Garré. Também não é uma Maria Patins. Então isso significa que não posso dormir com um cara por quem me sinto atraída? Ele leva as duas mãos ao couro cabeludo, parecendo tão irritado quanto eu. Então inspira e solta o ar lentamente. Por fim, me fita nos olhos. Certo, a questão é a seguinte. Acredito que você se sinta atraída por mim. Quero dizer, um, quem não se sente? E dois, você geme feito louca quando minha língua tá na sua boca. Mentira, exclamo, irritada. Até parece. Ele cruza os braços esguios e musculosos sobre o peito igualmente esguio e musculoso. Mas não acredito que você tenha passado por alguma transformação mágica em que, de repente, quer subir em cima de mim só pelo sexo. Por diversão. E deita a cabeça, pensativo. O que tá acontecendo, então? Você quer se vingar do seu ex ou o quê? Fazer ciúmes no seu gato de novo? Não, digo com firmeza. Eu só, a frustração dá voltas dentro de mim. Só quero fazer, tá legal? Quero fazer com você. Sua expressão é uma combinação peculiar de divertimento e irritação. Por que? Pergunta de novo. Por que quero, caramba. Tem que haver um significado profundo e filosófico por trás disso? Mas veja em seu rosto que não o convenci, e sou inteligente o suficiente para saber o momento de admitir a derrota. Sabe de uma coisa? Esquece. Esquece que perdi. Garregarra meu braço antes que eu possa pular para fora da cama. O que tá acontecendo, Velsi? A preocupação em seus olhos dói mais do que a rejeição. Praticamente implorei por sexo, e ele parece preocupado comigo. Nossa, não sou nem capaz de propor sexo para um cara direito. Esquece, murmuro de novo. Não. Solto um grito quando ele de repente me puxa para o seu colo. Não estamos mais tendo esta conversa, protesto, tentando me soltar dele. Ele firma as mãos na minha cintura para me prender no lugar. Estamos sim. Seus olhos cinzentos queimam meu rosto, procurando, sondando, e fico mortificada de sentir as lágrimas ardendo em minhas pálpebras. Que história é essa? Pergunta, com a voz rouca. Me diz qual é o problema para eu tentar te ajudar. Uma risada histérica voa da minha boca. Ajudar o caramba. Acabei de pedir a sua ajuda, mas você me rejeitou. Ele parece ainda mais desnorteado do que antes. Você não pediu minha ajuda, Hannah. Você me pediu para te comer. Mesma merda, murmuro. Pelo amor de Deus, não tenho ideia do que você está falando. Ele inspira devagar, como se estivesse tentando se acalmar. Juro por Deus, se você não me disser do que está falando nos próximos dois segundos, vou perder a cabeça. A tristeza se instala em minha garganta. Queria nunca ter aberto a boca e feito essa proposta. Deveria simplesmente ter saído do quarto às escondidas enquanto ele dormia e fingido que nunca me atirei em cima dele na noite passada. Mas então garregue a mão e afaga meu rosto com uma ternura infinita, e algo dentro de mim se rompe. Deixo escapar um suspiro trêmulo. Estou quebrada, e queria que você me consertasse. Ele arregala os olhos, assustado. Ainda não estou entendendo. Não são muitas as pessoas que sabem o que aconteceu comigo. Claro, não saio por aí fazendo propaganda de que fui estuprada para todo mundo que conheço. Tenho que confiar muito na pessoa para confessar algo tão monumental. Se você me dissesse há algumas semanas que iria me abrir com Garré Graham sobre a experiência mais traumática da minha vida, faria xixi nas calças de tanto rir. E, agora, aqui estou, fazendo exatamente isso. Menti para você na festa de Beal, admito. Sua mão se afasta do meu rosto, mas seu olhar permanece preso ao meu. Certo. Não conheço alguém que tenha sido drogada na escola. Minha garganta se fecha. Eu fui drogada na escola. O corpo de Garré se enrijece. O quê? Quando tinha 15 anos, um cara da minha escola me drogou. Engulo o ácido que reveste minha traqueia. E me estuprou. Sua boca emite uma respiração entrecortada, assustada. Embora não diga uma palavra, posso ver claramente a mandíbula tensa, a fúria quente em seus olhos. Foi, é, bom, uma merda, tenho certeza de que você pode imaginar como foi horrível. Engulo de novo. Mas, por favor, não fica com pena de mim, tá? Foi horrível e assustador, me destruiu na época, mas trabalhei isso. Não tenho medo de todos os homens ou estou zangada com o mundo, nem nada assim. Garré não diz nada, mas sua expressão é a mais feroz que já vi. Deixei isso pra trás. De verdade. Mas ele quebrou algo dentro de mim, entende? Não consigo, não consigo, você sabe. Minhas bochechas estão tão quentes que parece que tive uma insolação. Ele fala afinal, e a voz soa baixa e sofrida. Não, não sei. Já cheguei tão fundo, então me forço para explicar. Não consigo gozar com um cara. Garré engole em seco. Ah. Pressiono os lábios um contra o outro, tentando conter o embaraço que me sobe pela garganta. Achei que talvez, se você e eu, se nós, você sabe, brincássemos um pouco, eu poderia conseguir, não sei, reprogramar meu corpo para, um, corresponder. Ai, que merda. As palavras estão pulando para fora antes que meu cérebro possa editá-las, e meu rosto fica em chamas ao perceber que acabei de soar simplesmente patética. A constatação de que cheguei de fato ao fundo do poço da mais pura humilhação desencadeia minhas lágrimas. Assim que um soluço estrangulado se rompe de minha boca, tento freneticamente me desvencilhar do colo de Garré, mas seus braços me apertam, uma das mãos se enredando em meu cabelo para trazer minha cabeça mais para perto. Enterro o rosto em seu pescoço, tremendo descontroladamente, enquanto as lágrimas deslizam por meu rosto em ondas salgadas. Ei, vem cá, não chora, implora ele. Me corta o coração ver você chorar. Mas não consigo parar. Arquejo em busca de ar e estremeço em seus braços, enquanto ele acaricia meu cabelo e faz ruídos graves numa tentativa de me acalmar que só me faz chorar ainda mais. Estou quebrada. Minha voz é abafada contra seu pescoço, mas ouço sua resposta alta e clara, você não está quebrada, linda. Prometo. Então me ajuda a provar isso, sussurro. Por favor. Ele ergue minha cabeça com carinho. Encontra o seu olhar e tudo o que vejo é emoção e uma sinceridade reluzente. Tudo bem, sussurra de volta. E, deixa escapar um suspiro longo e instável. Eu ajudo. 23. Garre. Metade dos caras na sala de musculação está com uma ressaca tremenda. Mas eu, por incrível que pareça, não. Não, as revelações desta manhã espantaram consideravelmente qualquer dor de cabeça ou náusea que pudesse ter sentido. Hannah foi estuprada. Essas três palavras estão flutuando na minha cabeça desde que a deixei em seu alojamento, e toda vez que aparecem, uma fúria em brasa explode dentro de mim feito um trem de carga. Queria que tivesse me dito o nome, o número do telefone, o endereço do filho da puta. Mas é melhor que não tenha dito, caso contrário, provavelmente estaria no meu carro agora a caminho de cometer um assassinato. Quem quer que tenha sido, peço a Deus que tenha pagado pelo que fez a Hannah. Que esteja apodrecendo na prisão neste momento. Ou melhor, que tenha morrido. Mais dois. Logan paira sobre mim, enquanto estou deitado no supino. Vamos, cara, que moleza é essa? Expiro e envolvo os dedos na barra. Canalizo toda a minha raiva em levantar os pesos sobre a cabeça, enquanto Logan me acompanha do alto. Depois que termino a última série, ele coloca a barra no lugar e me estende a mão. Deixo que me levante, e trocamos de posição. Preciso botar a cabeça no lugar. Ainda bem que não estamos no gelo hoje, porque no momento não tenho certeza se ainda sei andar de patins. Hannah foi estuprada. E agora quer transar comigo? Não, quer que eu a conserte. Puta merda. O que estava pensando quando concordei com isso? Quis essa menina nua desde o primeiro beijo, mas não assim. Não como um experimento sexual. Não com tanta pressão para, para quê? Fazer com que seja bom para ela? Não decepcioná-la? Não precisa ter pressa, zomba Logan. Afasto os pensamentos angustiados e percebo que ele está me esperando colocar a barra em suas mãos. Inspiro e tento me concentrar em garantir que Logan não morra sob minha guarda, em vez de ficar paranoico a respeito de Hannah. Então, tô puto com você, diz ele, flexionando os braços e trazendo a barra para junto do peito. Em seguida expira e eleva a barra novamente. O que fiz agora, pergunto, com um suspiro. Você me disse que não tava interessado em Velsi. Meu peito fica tenso, mas finjo indiferença enquanto conto suas repetições. Não tava, pelo menos não quando falamos disso. Logan solta um grunhido toda vez que estende os braços. Estamos os dois levantando uns 10 quilos a menos que o habitual, porque com a bebedeira da noite passada ninguém aqui está funcionando 100% hoje. E agora você tá interessado, então? Engulo em seco. Tô. Acho que sim. Logan não diz mais nada. Meus dedos pairam sob a barra enquanto ele termina suas repetições. Mantenho um dos olhos atento ao relógio acima da porta da sala de musculação. São quase cinco. Hannah sai do trabalho às 10 e vai direto para minha casa. E a gente vai transar. A tensão em meu intestino aumenta, acumulando-se num nó gigante. Não tenho ideia se sou capaz disso. Tenho pavor de fazer algo errado. De machucá-la. Não me surpreende que você tenha percebido seu erro, diz Logan afinal, enquanto trocamos de lugar de novo. Ela é legal pra caralho. Percebi no momento em que a vi. Sim, Hannah é legal. Também é bonita, inteligente, engraçada. E não está quebrada. A pressão em meu estômago alivia à medida que me apego a esse último pensamento. Foi por isso que concordei em dormir com ela, porque não importa o que tenha acontecido no passado, não importa quantas cicatrizes ainda carregue daquele calvário, não tenho um pingo de dúvida de que Hannah Wells não está quebrada. Ela é forte demais para permitir que qualquer um, principalmente um filho da puta de um estuprador de ensino médio, a quebre. Não, o que está faltando é a capacidade de confiar no outro, e, em certa medida, em si mesma. Ela só precisa de alguém para, guiá-la, na falta de uma palavra melhor. Mas, merda, será que esse alguém precisa mesmo ser eu? Não tenho a menor ideia da etiqueta necessária para dormir com uma vítima de estupro. Mas, enfim, talvez eu não esteja chateado por você ter chegado primeiro, completa loga. Lanço-lhe um leve sorriso. Poxa, valeu. Ele sorri de volta. Dito isso, peço isenção do trecho no código da camaradagem que afirma que não posso namorar alguém com quem você terminou. Meus dedos se enrijecem em torno da barra. Nem pensar. A ideia de Logan com Hannah me faz querer dar uma de He-Man com esta barra e atirá-la do outro lado da sala. Mas, ao mesmo tempo, tenho certeza de que não existe a menor chance de Hannah sair com Logan, principalmente agora que sei sobre seus complexos. Então, dou de ombros casualmente e digo, isenção concedida. Ótimo. Agora vou botar mais cinco quilos nessa belezura aqui, porque, sério, G, somos melhores do que isso. Os próximos trinta minutos voam. A sala fica vazia, foi todo mundo para os chuveiros. Mas quando vejo que Birdie ainda está na barra fixa do outro lado da sala, caminho até ele. Ei, cara, tem um tempinho, pergunto, enxugando a minha testa suada com uma toalha. Ele solta a barra, e seus tênis pousam no colchão azul de ginástica. Então pega a própria toalha. Claro. O que foi? Exito. Jogadores de hóquei não são do tipo que se abrem uns para os outros feito mulherizinhas. Na maioria das vezes, jogamos conversa fora no vestiário ou trocamos insultos, com raros papos mais sérios. Jake, Birdie e Berderon é a exceção à regra. Aluno do último ano, alto e corpulento, é quem você procura quando precisa de um conselho, quem você chama quando está com um problema, o cara que vai largar tudo o que estiver fazendo só para ajudar. Na temporada passada, quando metade dos jogadores mais velhos se formaram e estavam acontecendo as indicações para capitão, disse a Birdie que se ele quisesse o posto, eu o apoiaria 100%. Ele me cortou logo, insistindo que era péssimo em animar o Tini e que preferia jogar mais a liderar, mas no fundo sei que Birdie é o nosso líder de verdade. Não existe ninguém melhor. Sem brincadeira. Dou uma olhada na porta aberta, em seguida, abaixo a voz. Isso tem que ficar entre nós, tudo bem? Um sorriso irônico levanta seus lábios. Cara, se você soubesse quantos segredos estão flutuando nesta minha cabeça grande, enlouqueceria. Confia em mim, sem manter a boca fechada. Despenco no banco de madeira comprido contra a parede e descanso as mãos sobre os joelhos. Não sei por onde começar, mas sei que não posso dizer a verdade. Isso é algo que só Hannah tem o direito de compartilhar. Já dormiu com uma virgem, arrisco. Ele pisca. Um, certo. Bom, já. Já dormi. Birdie senta ao meu lado. Cá entre nós, pergunta. Claro. Nat era virgem quando começamos. Nat, na verdade, é Nathalie, a namorada de Birdie desde o primeiro ano. Os dois são aquela espécie de casal, do qual todos zombam por serem nojentos de tão perfeitos, embora no fundo todo mundo tenha inveja do relacionamento deles. Tenho que perguntar, você também era? Ele sorri. Não. Compareci a esse departamento aos quinze anos. Quinze anos. A idade de Hannah quando foi, de repente me pergunto se aquilo foi a sua primeira vez, e o horror fecha minha garganta. Meu Deus. Perder a virgindade é uma questão importante para algumas garotas, não posso nem imaginar como seria ter isso tirado de você. Por quê? Tenho um encontro com uma virgenzinha gostosa, brinca Birdie. Algo assim. Considerando que conheceu Hannah ontem à noite no Malones, tenho certeza de que Birdie é capaz de ligar uma coisa à outra, mas sei que não vai comentar com ninguém. E acho que essa história de virgem é mais segura do que proferir as palavras vítima de estupro. Afinal, a abordagem de se dormir com uma não pode ser tão diferente assim de se dormir com outra. Em ambos os casos, você precisa ser paciente, respeitoso e cuidadoso, certo? Então, o que você fez para a primeira vez de Nath, pergunto, sem jeito. Honestamente? Só tentei deixá-la confortável. Birdie e dar de ombros. Ela não curte aquela palhaçada toda de flores, velas e pétalas de rosa na cama. Não queria fazer da situação uma coisa grande demais. Outro dar de ombros. Mas algumas meninas fazem questão da produção toda. Então, acho que a primeira coisa no seu caso é descobrir que tipo de garota ela é, discreta ou super romântica. Penso em Hannah e em toda a pressão que está passando para ser normal, que deve ser um milhão de vezes pior do que a pressão que eu estou sentindo no momento, e, na mesma hora, sei a resposta. Definitivamente discreta. Acho que velas e pétalas de rosa a deixariam nervosa. Birdie faz que sim com a cabeça. Então basta ir devagar e tomar o cuidado de deixá-la à vontade. Esse é o único conselho que posso dar. Ele faz uma pausa. E muitas preliminares, cara. Meninas precisam dessas coisas. Sacou? Eu rio. Sim, senhor. Mais alguma pergunta? Por que estou fedendo mais que um porco e preciso desesperadamente de um banho? Não, só isso. Obrigado, cara. Birdie me dá um tapa no ombro e se levanta. Não se estresse muito com isso, gê. Sexo precisa ser divertido, lembra? Em seguida, me lança uma piscadinha e sai da sala de musculação. Não me estressar. Como posso não me estressar? Solto um gemido em voz alta, feliz de que não haja ninguém para ouvir o som aterrorizado. Deixá-la à vontade. Ir devagar. Muitas preliminares. Não me estressar. Certo. Posso fazer isso. Ou pelo menos espero muito poder. Vinte e quatro. Hanna. Quase vômito umas três vezes no caminho até a casa de Garret, mas engulo em seco nervoso, porque estou dirigindo o carro de Tracy, e a última coisa que quero é pagar para limpar meu vômito do seu estofado. Sinceramente, não me lembro nem sequer de um segundo do meu turno de cinco horas no delas. Nem da minha uma hora de ensaio com Cas mais cedo. Ou como fui de um lugar para outro hoje. Estou em piloto automático desde que saí da cama de Garret de manhã, todos os pensamentos conscientes concentrados no que estou prestes a fazer esta noite. Já falei que estou nervosa? Mas, não deveria estar. É só sexo. Sexo com um cara por quem me sinto atraída, um cara de quem gosto de verdade e em quem confio. Minhas mãos não deveriam estar tremendo tanto, e não era para o meu coração estar batendo tão rápido. Ainda assim, entremeada ao nervosismo, há uma sensação de empolgação. Antecipação. Coloquei um conjunto de calcinha e sutiã combinando debaixo do uniforme de trabalho. Pois é, você sabe que está prestes a transar quando está ostentando renda preta em cima e embaixo, e sua pele está macia e sedosa, pronta para ser tocada. Os amigos de Garret não estão em casa quando chego. A menos que estejam escondidos no quarto, mas não acho que estão, porque não há nada exceto silêncio em meu caminho até o quarto de Garret no segundo andar. Me pergunto se ele pediu que saíssem. Então torço para que não, porque, bom, é o mesmo que acender um letreiro de neon dizendo que eu e ele vamos transar hoje. Oi, diz, quando entro. Meu coração dá uma cambalhota nervosa e uma pirueta agradecida. Dá para ver que ele se deu ao trabalho de se preparar, porque o cabelo ainda está levemente molhado do banho e a barba está recém-feita. Olho sua calça preta de malha e a camiseta cinza, então me volto para meu próprio uniforme espalhafatoso. Graças ao estado de nervos em que passei o dia, esqueci de trazer uma muda de roupas. Mas, até aí, a gente não deve continuar de roupa por muito mais tempo. Oi. Engulo em seco. E aí, como você quer fazer isso? Tiro a minha roupa? E faço uma pausa, ao pensar numa coisa. Nem pense em me pedir para fazer um striptease, porque já estou nervosa demais e de jeito nenhum vou ser capaz de fazer uma dança minimamente sensual agora. Garredisata a rir. Você não tem a menor ideia de como criar um clima, né, Velsi? Solto um gemido triste. Eu sei. É só que, estou nervosa, repito. Inspiro fundo, limpo as mãos suadas na frente da minha saia. A gente pode começar logo? Você está em pé. Aí, olhando para mim, isso está me deixando maluca. Ele se aproxima com uma risada contida e segura meu queixo em suas mãos. Em primeiro lugar, relaxe, não tem por que ficar nervosa. Segundo, não espero nem quero um striptease. Ele dá uma piscadinha. Pelo menos não hoje. E terceiro, não vamos começar nada agora. Luto contra uma pontada de decepção. Não. Garremi lança a mesma camiseta com que dormi na noite passada. Vai tirar essa fantasia de Gryasi e vestir isso. Vou preparar o próximo disco. Ele caminha até a TV e pega a caixa de DVDs de Breaking Bad. Você quer assistir TV? Pergunto, incrédula. Isso aí. Meu queixo cai. Então sobe de novo. E é assim que permanece, porque, de repente, me dou conta do que ele está fazendo, e agradeço do fundo do coração. Gryasi está tentando me deixar à vontade. E está funcionando. Entro no banheiro para me trocar, volto um minuto depois e me junto a garrer na cama. Na mesma hora, ele passa o braço ao meu redor e me puxa para junto de si, e seu já conhecido cheiro masculino me tranquiliza. Pronta, diz, animado, segurando o controle. Me vejo sorrindo. Pronta. O episódio invade a tela, e recosto a cabeça em seu ombro enquanto me concentro no seriado. Como na outra vez em que assistimos a isso juntos, nenhum de nós fala muito, exceto um ou outro arquejo meu ou algumas previsões isoladas dele, mas, dessa vez, só metade de mim está prestando atenção. Gryasi está deslizando a palma da mão em meu ombro, num carinho leve e provocante que dificulta muito minha concentração. No meio do episódio, ele se aproxima e beija meu ombro. Não digo uma palavra, mas um suspiro involuntário me escapa. Arrepios surgem no ponto em que seus lábios me tocaram, e quando ele pousa a mão enorme em minha coxa nua, uma onda de calor percorre minha pele. O que você está fazendo? Murmuro. Seus lábios brincam ao longo de meu pescoço. Criando um clima. Ele mordisca meu lóbulo. Ao contrário de certas pessoas, eu sei fazer isso. Mostro a língua para ele, embora não possa ver. Está ocupado demais me torturando com sua boca, deixando beijos molhados ao lombo de minha nuca. A excitação começa fundo dentro de mim e se espalha, dançando por meu corpo e pinicando todas as zonas erógenas. Cada vez que seus lábios beijam um trecho novo de pele, estremeço de prazer. Quando sua língua brinca com minha mandíbula, viro o rosto, e nossas bocas se encontram no beijo mais quente do planeta. Adoro os beijos de Garret. Não são desleixados, nem apressados, mas habilidosos, lentos e absolutamente incríveis. Seus lábios roçam os meus, vagarosos e provocantes, e a língua me penetra vez ou outra para uma inspeção fugaz, antes de sair sedutoramente. Deito a cabeça e aprofundo o beijo, então solto um gemido quando seu sabor mentolado invade minha língua. Ouço um rugido masculino no fundo de sua garganta, e minha barriga se enrijece em resposta. Sua boca permanece presa à minha, à medida que me coloca de costas na cama, deitando-se de lado junto a mim. A mão quente envolve meus seios sobre o tecido fino da camiseta, e a onda de prazer me faz arquejar de alegria. Me avise se estiver indo rápido demais. Sua voz grave ressoa em meus lábios, e sua língua me invade para reencontrar a minha. Sinto-me inundada de sensações. Garret está me beijando, apertando meus seios, esfregando de leve o mamilo com o polegar, e tudo que está fazendo é tão gostoso que não sei em qual sensação me concentrar. Minha pulsação vai a mil quando ele desce a palma da mão por meu corpo. Ele hesita ao chegar à barra da camiseta, em seguida emite um som rouco e desliza os dedos por baixo dela. Quando sua mão se move entre minhas pernas, paro de respirar. Quando seus dedos tocam meu clitóris por cima da minha calcinha, solto um gemido. Ele interrompe o movimento. Quer que eu pare? Nossa! Não! Continua! Um risinho rouco sai de sua boca, e sua mão começa a se mexer de novo. Quando me convenço de que não há nada melhor do que isso no mundo, ele me prova que estou errada, movendo a pequena faixa de tecido que cobre o meu sexo e colocando o indicador bem em cima do meu clitóris. Ergo o quadril como se tivesse sido atingida por um relâmpago. Um, faz assim. Carinhoso, mas com firmeza, da redesenha pequenos círculos em minha carne sensível, antes de deslizar o dedo para provocar a entrada molhada da minha parte mais íntima. O gemido que ele deixa escapar me vara a coluna. Puta merda! Você tá tão molhada! Estou! De verdade! E o desejo entre minhas pernas está aumentando, latejando cada vez mais forte, enquanto ondas de prazer correm dentro de mim. Fico chocada de perceber os sinais eloquentes de um orgasmo iminente. Isto é o mais perto que já cheguei, mas me distraio ao perceber a pressão contra meu quadril. A sensação da ereção de garrer se esfregando em mim é algo tão erótico que não consigo pensar direito. Estou desesperada para tocá-lo, e minhas mãos se movem como que por vontade própria, deslizando sob sua cueca. No instante em que toco seu pau, fico boquiaberta. Ai, meu Deus, você tá de brincadeira com a minha cara? Ele parece assustado. O que foi? Você tá tomando hormônio de crescimento ou algo assim? Puxo a mão de volta, lutando contra outra onda de nervosismo. De jeito nenhum essa monstruosidade vai caber dentro de mim. Garré deixa a cabeça cair em seu braço, e seu corpo começa a sacudir. Primeiro, acho que está morrendo de raiva. Ou talvez chorando. Levo alguns segundos para me dar conta do que está acontecendo. Ele está rindo. Ou melhor, gargalhando. Suas costas largas tremem de tanto rir, o que faz o colchão vibrar embaixo de nós. Quando finalmente fala alguma coisa, sua voz é fraca e entrecortada pelas gargalhadas. Monstruosidade? Para de rir. Estou falando sério, insisto. Posso ter peitos grandes e uma bunda generosa. Mas você já viu minha bacia? Pequena e estreita. Então é óbvio que o meu canal feminino. Um uivo salta da sua boca. Canal feminino? É pequeno e estreito também. Você vai me rasgar ao meio. Garré levanta a cabeça e, juro por Deus, seus olhos estão cheios d'água. Acho que foi a coisa mais legal que uma garota já me disse, comenta, em meio ao riso. Não tem graça, viu? Ainda está se escandalhando de rir. Ah, se tem. Quer saber? Não vamos mais fazer isso. Você acabou com o clima. Eu, espanta-se ele, entre uma gargalhada e outra. Você fez isso sozinha, gata. Sento na cama, com um resmungo irritado. É sério, foi uma ideia idiota. Suspirando, me estico para pegar o controle remoto. Vamos assistir esse episódio. De jeito nenhum. Já fomos longe demais. Sua voz fica ríspida. Me dá sua mão. Fito, na dúvida. Por quê? Porque acho que se você conhecer melhor a minha monstruosidade, vai ver que não precisa ter medo de nada. Bufo, com desdém, mas o humor desaparece no instante em que Garre pega a minha mão e a leva direto para dentro de sua cueca. O clima que eu destruí? Ressuscita com um rugido à medida que envolvo cautelosamente os dedos em seu membro. Ele é comprido e grosso, e pulsa sob meus dedos, e isso é tudo o que preciso para sentir o corpo formigando de novo. Acaricio, sem jeito, e ele deixa escapar um gemido baixo. Tá vendo? É só um bom e velho pênis, Velsi. Minha garganta explode com um riso. Tem tantas coisas erradas com essa frase que nem sei por onde começar. Faço uma pausa. Quão velho é o seu pênis, exatamente? Tem 20 anos, como eu, responde Garre, muito sério. Mas é muito mais maduro do que eu. E o seu canal feminino? É mais sábio do que os anos que tem o... Calo sua boca com um beijo. Não demoro muito a tremer de prazer novamente. As mãos de Garre voltam para onde as quero. De alguma forma, minha calcinha desaparece, e um dedo comprido desliza para dentro de mim, me fazendo arquejar. Meus músculos internos o apertam, e uma onda de calor envolve minha coluna. A língua de Garre enche minha boca, sua ereção está latejando na minha mão. Nunca havia me sentido tanto no controle ou tão desejada, porque sei que sou a responsável pelos sons roucos que ele está fazendo. Ele interrompe o beijo para mordiscar meu ombro, e a chama dentro de mim queima mais forte, tão perto de explodir que me faz gemer alto. Mas a excitação sâme quando abro os olhos e o vejo me observando. A sensação de formigamento desaparece, e eu me enrijeço ao seu toque. O que foi? Murmura ele. Nada. Engulo em seco. Só, me beija de novo. Puxo sua cabeça para mim e abro a boca para receber sua língua. Garre acaricia meu clitóris com uma destreza que me assombra. É como se soubesse exatamente quanta pressão fazer, quando mover mais depressa, quando diminuir a velocidade. Esfrego-me contra sua mão habilidosa, mas quando ele murmura de novo, a excitação se esvai mais uma vez. Solto um gemido, frustrada. O que está acontecendo, Velsi? Ele desliza com carinho a ponta dos dedos sobre meu sexo. Sei que você está no clima. Posso sentir. Estou. Eu, minha garganta se fecha com uma sensação de impotência. Eu chego perto, e, e vai embora. Fico mortificada ao sentir o calor das lágrimas. É sempre assim. Como posso fazer você chegar lá? Pergunta, atencioso. Não sei. Só continua me tocando. Por favor. É o que faz, e, minha nossa, como é bom nisso. Quando dois dedos entram em mim num movimento lento, fecho os olhos com força, mas não adianta. Ainda posso senti-lo me olhando. Exatamente como Aron quando tomou de mim o que eu não queria dar. Eu estava absolutamente consciente durante o estupro. Às vezes, quando estou deprimida ou chafurdando em autopiedade, chego a amaldiçoar as drogas por não terem me apagado. Afinal, é o que drogas para estupro deveriam fazer. Eu não deveria me lembrar do que aconteceu comigo. Preferia não lembrar. Mas lembro. As memórias são mais nebulosas do que lembranças normais, mas a imagem dos olhos selvagens de Aron ficou fixada em meu cérebro. Lembro de estar deitada lá na cama dos pais de Melissa, sentindo seu peso em cima de mim, as estocadas dentro de mim, fundas e fortes. Mas era como se estivesse paralisada. Meus braços e pernas não pareciam funcionar, não importa o quanto tentasse bater nele ou chutá-lo. Minhas cordas vocais congelaram, então não era capaz de gritar. Tudo o que podia fazer era olhar para aqueles olhos castanhos presunçosos envoltos em prazer e brilhando de tesão. As memórias cruéis me engolem como um ataque de abelhas, apagando qualquer resquício de desejo dentro de mim. Sei que Garré percebe a mudança em meu corpo, que já não estou mais quente, molhada e entregue. Que fiquei mais rígida que uma tábua, e mais fria que gelo. Isso não tá funcionando, diz, rouco. Sento, lutando contra a vontade de chorar. Eu sei. Desculpa. É que, você, você está me olhando, e... Ele me lança um sorriso torto. Ajudaria se eu fechasse os olhos? Não, respondo, triste. Porque sei que você ainda tá me imaginando na sua cabeça. Com um suspiro, ele senta e recosta a cabeça na cabeceira da cama. Ainda está duro, posso ver a ereção sob a malha da calça, mas parece ignorar o próprio estado de excitação quando ergue lentamente os olhos na minha direção. Você não confia em mim. Nego, depressa. Claro que confio. Não estaria aqui se não confiasse. Certo, vou tentar de novo. Você não confia em mim o suficiente para se entregar por completo. Meus dentes se cravam em meu lábio inferior. Quero dizer a ele que está errado, mas uma parte de mim não acha que esteja. Sexo é confiança, diz. Mesmo quando não se ama a outra pessoa, mesmo que seja uma coisa de uma noite só, ainda é preciso um nível imenso de confiança para se abrir e se deixar levar para aquele lugar vulnerável, entende? E não tem nada mais vulnerável do que gozar. Ele lança um sorriso irônico. Pelo menos foi o que aprendi com minha pesquisa no Google. Você pesquisou isso, exclamo. Suas bochechas coram de vergonha. Eu tinha que pesquisar. Nunca dormi com ninguém que, você sabe. Eu sei. Mordo o lábio ainda mais forte para conter as lágrimas. Depois do que aconteceu com você, não é de surpreender que tenha medo de se sentir vulnerável. Ele hesita. Você era virgem. Aperto os lábios e a sinto. É, imaginei. Garret fica em silêncio por mais um tempo. Tenho uma ideia, se você topar. Não consigo falar porque estou ocupada regalando os olhos, então me limito a sentir novamente. Em vez de eu dar um orgasmo a você, por que não faz você mesma? Achei que já tivesse chegado ao limite do embaraço, mas, obviamente, ainda tenho um pouco de humilhação para experimentar. Faço isso o tempo todo. Minhas bochechas estão pegando fogo, e evito seus olhos. Na minha frente, acrescenta ele. Você se faz gozar na minha frente. Ele para. E eu me faço gozar na sua frente. Ai, meu Deus! Não acredito que estamos tendo esta discussão. Que ele está sugerindo que a gente se masturbe na frente um do outro. Espere um segundo que vou me enforcar, murmuro. Porque estou mortificada demais neste momento. Pois não deveria. Seus olhos cinzentos tornam-se mais intensos. Vai ser um exercício de confiança. É sério, acho que vai ser bom. Nós dois vamos nos tornar vulneráveis, e você vai ver que não tem nada do que ter medo. Antes que eu possa responder, ele pula da cama e tira a camiseta. Então, sem hesitar, baixa a calça. Minha respiração fica retida em meus pulmões. Eu havia tocado seu pau antes, mas não chegará a vê-lo. E, agora que estou vendo, constato que é grande, grosso e perfeito. Meu corpo fervilha diante da visão do seu corpo nu e, quando meus olhos passeiam por ele até encontrar os seus, não percebo nada além de desejo saudável e encorajamento gentil naquelas profundezas cor-de-prata. Não há luxúria maliciosa, nenhum lampejo de poder, selvageria ou crueldade. Ele não é Aron. É Garret, e está se colocando à minha disposição, me mostrando que não há problema em baixar a guarda. Tira a camiseta, Hannah. Quero ver você. Ele sorri. Prometo não babar muito nesses peitos de stripper. Um sorriso involuntário se abre em meus lábios. Mas, ainda assim, não me mexo. Mostra o que faz com você mesma quando está sozinha, incita. Eu, o nó na minha garganta é grande demais para falar. Sua voz fica mais grave e sedutora. Me mostra, que eu mostro para você. Ele envolve o pau com a mão, e um gemido entrecortado me salta da boca. Olho em seus olhos, e algo na certeza de sua expressão me faz agir. Meus dedos tremem incontrolavelmente ao segurar a barra da camiseta e puxá-la por cima da cabeça, ficando apenas de sutiã. Em seguida, respiro fundo e tiro o sutiã também. 25. Garrei. Nunca me masturbei na frente de uma menina antes. Quer dizer, já mexi uma ou duas vezes antes de enfiar num lugar mais interessante que o meu próprio punho, mas bater uma do início ao fim? É a primeira vez. E estou nervoso. Mas estaria mentindo se dissesse que não estou com um tesão do caralho. Não acredito que Hannah está nua na minha cama. Ela é linda de morrer. Um corpo macio e curvilíneo nos lugares certos. Os peitos são de uma perfeição absoluta, redondos, empinados e com mamilos marrom avermelhados na ponta. Meu olhar se demora na faixa estreita de pelos entre suas pernas, e estou louco para abri-las. Quero percorrer cada centímetro de Hannah. Mas não quero parecer um pervertido, e não quero assustá-la, então fico de boca fechada. Estou duro feito pedra, o pau pulsando na mão, tentando não comer com os olhos a garota gostosa em minha cama. Você parou de falar, ela me acusa, num tom ao mesmo tempo provocante e nervoso. Não quero assustar você, respondo, rouco. Cara, você está aí em pé, pelado, com o pau na mão. Se isso não me assusta, duvido que qualquer coisa que diga vai conseguir. Não deixa de ser verdade. E pode apostar que sinto o pau formigar quando ela me chama de cara. Na verdade, cada palavra que sai da sua boca me deixa excitado. Abra as pernas, peço. Quero ver você. Hannah hesita. Então obedece, e minha inspiração exala dos pulmões. A mais pura perfeição. Ela é rosada, bonita, brilhosa e perfeita. Vou gozar rápido demais. É um fato. Mas faço o possível para prolongar o inevitável. Acaricio-me num ritmo lento dolorido, evitando apertar a cabeça do meu pau, ignorando aquele lugar perfeito logo abaixo dela. Me mostra o que faria se eu não estivesse aqui, murmuro. Mostra como você se tocaria. Suas bochechas ficam rosadas de um jeito lindo. Os lábios se abrem muito de leve, mas é o bastante para que, se nossas bocas estivessem unidas, eu pudesse enviar a língua naquele biquinho e sentir o gosto dela. Quero tanto beijá-la, mas resisto ao impulso. Este momento é delicado demais para arriscar deixá-la em pânico de novo. Muito devagar, Hannah leva as mãos entre as pernas. Uma onda de prazer percorre meu corpo. É isso aí, Velsi. Se toque. Ela desliza a ponta do dedo no clitóris, esfregando-o. Seu toque é comedido, exploratório, como se estivesse descobrindo do que gosta. Acompanho o ritmo lento. Meu corpo anseia pela sensação de alívio, mas isso é importante demais para eu explodir. Explodir mesmo, porque estou tão perto que tenho que respirar pelo nariz e morder as bochechas para não estourar. Isso é bom? Minha voz soa baixa e contida. Hannah assente, os olhos verdes arregalados feito duas bolas de gude. Uma expiração ruidosa escapa de seus lábios e, de repente, imagino aquela boca no meu pau e fico perigosamente perto de perder o controle. Começa uma manobra de emergência, apertando o pau com força o bastante para sentir dor. Hannah se esfrega mais depressa, a outra mão deslizando pelo corpo para segurar um dos seios com força. Brinca com o mamilo entre os dedos e contém um gemido. Quero chupar aquele mamilo mais do que quero respirar. No que você está pensando, Velsi? Faço a pergunta não apenas por ela, mas por mim também. Preciso de uma distração. Urgente! Seu olhar se fixa no movimento contínuo da minha mão. Estou pensando em você. Ai, não! Não esse tipo de distração. Meus movimentos se tornam mais rápidos, minha mão ganhando vida própria. Tem uma mulher pelada na minha cama que não posso comer. Não posso, porque esta noite não é para mim. É para Hannah. Estou pensando em como você é gostoso, murmura. Em como quero beijar você de novo. Quase vou até ela para dar o que quer, mas tenho medo de estragar tudo se fizer isso. E o que mais? Pergunto, com firmeza. Sua mão desce do seio pela barriga até a base da coxa. Nossa, ela é tão pequena. Eu provavelmente seria capaz de envolver toda a cintura com as mãos. Estou pensando nos seus dedos dentro de mim. Estou pensando exatamente na mesma coisa, mas me satisfaço admirando os dedos dela. Ela enfia dois na boceta, enquanto com a outra mão continua a esfregar o clitóris. Suas bochechas estão ainda mais coradas. Os peitos também. Percebo que está perto, e a satisfação que vara o meu corpo não é nada que eu já tenha experimentado antes. Eu estou fazendo isso com ela, porque minha presença a excita. Movo a mão depressa, apertando a cabeça a cada movimento. Estou perto, aviso. É. Perto pra caralho. Acho que não consigo segurar muito mais. Então xingo baixinho, porque posso ver a umidade envolvendo seus dedos toda vez que eles saem. Estou morrendo aqui. Eu também. Seus olhos transbordam prazer, e ela está se movendo inquieta na minha cama. Estamos os dois emitindo barulhos. Eu, gemendo, ela, murmurando e suspirando. O ar ficou elétrico, e meu corpo está pegando fogo. Ai! Nossa, ela está arquejando agora. Olha para mim, murmuro. Olha o que está fazendo comigo. Mexo mais depressa, e ela grita, garre. Hannah goza com meu nome nos lábios, e eu gozo com o som da sua voz. O prazer inunda meu corpo, molhando minha mão e meu abdômen. A força é tanta que quase perco o equilíbrio, e tenho que me agarrar à escrivaninha, segurando firme, enquanto as ondas percorrem meu corpo. Quando volto à terra, vejo Hannah me observando. Parece confusa e fascinada, e o peito arfa em busca de ar. Ai, minha nossa! O assombro transparece em seu rosto. Não acredito. Pisco os olhos, e, de repente, tem uma menina pelada nos meus braços. Ela se joga em mim, indiferente ao líquido melado em minha barriga, que agora gruda em sua pele. Hannah envolve os braços em meu pescoço e enterra o rosto no meio do meu peito. Eu gozei. Contém uma risada. Eu vi. Eu gozei com você aqui, e... Ela ergue os olhos para mim, estupefata. Sempre esqueço do quanto ela é baixinha, até estarmos um de frente para o outro e ela ter de virar o pescoço para me olhar nos olhos. Vamos transar, anuncia. E não é que meu pau fica duro de novo? Ela percebe, os olhos se arregalando à medida que minha ereção pesada aperta sua barriga. Mas eu obviamente sou um masoquista, porque digo, não. Não. É oficial. Fiquei louco. Como assim, não? Pergunta. Insisto, mesmo diante da decepção patente de Hannah. Hoje foi um grande passo para você, mas acho que é assim que a gente precisa lidar com isso daqui para a frente. Um passo de cada vez. Engulo em seco e me obrigo a reiterar. Um passo de cada vez. Um estranho brilho lampeja nos olhos dela. O que foi? Pergunto, bruscamente. Nada. É o que a minha psicóloga costumava dizer. Um passo de cada vez. Ela fica quieta por um longo período, e então uma expressão feliz surge em seu rosto, iluminando todo o quarto. É a primeira vez que Hannah sorri para mim desse jeito. Um sorriso verdadeiro que se alastra para seus olhos, e isso faz meu coração se contrair de forma estranha. Você é uma pessoa boa, Garrê. Sabia? Uma pessoa boa? Quem me dera. Caralho, se ela pudesse ler meus pensamentos e ver todas as imagens sujas passando dentro da minha cabeça, Se soubesse as coisas insanas que quero fazer com ela, provavelmente retiraria o comentário. Tenho meus momentos, respondo, dando de ombros. Seu sorriso se amplia, e meu peito se rompe. Sei, neste momento, que estou encrencado. Concordei em ajudá-la não só porque sou seu amigo, mas porque sou um homem. E quando uma mulher pede para você fazer sexo com ela e lhe dar um orgasmo, você não pensa a respeito. Você responde, é pra já. Bom, ela conseguiu o orgasmo. Conseguiu mesmo. E sei que vou conseguir o sexo. Sem dúvida. Mas, neste momento, tudo o que quero é que essa menina sorria assim para mim de novo. 26. Hannah. Pará daí, exclama uma voz estridente, assim que me apresso em direção ao meu quarto. Aonde você pensa que vai, mocinha? Faço meia volta, atonita ao encontrar ela deitada no sofá da área comum, equilibrando um de seus copos de suco nojento no joelho. Na pressa, não tinha notado sua presença. O que você está fazendo em casa? Pergunto, surpresa. Pensei que tivesse aula de economia às quartas. Foi cancelada. O professor pegou ebola. Solto um arqueijo. Caramba. Jura? Ela ri. Bom, não. Quero dizer, talvez. Mandou um e-mail dizendo que está com uma doença, ela desenha aspas no ar, só que não disse que doença era. Mas gosto de imaginar que seja algo ruim. Porque aí ele não vai poder dar aula até o final do semestre, e automaticamente todo mundo vai tirar dez. Você é má, informo. E um dia essa macumba vai se voltar contra você. Sério, não adianta vir rastejando pra mim quando pegar ebola. De qualquer forma, tenho que ir. Só passei para deixar minhas coisas antes de ir pro ensaio. De jeito nenhum, ahn, ahn. Você vai sentar sua bunda bonita aí no sofá, porque precisamos ter uma conversinha. Mas realmente não posso me atrasar pro ensaio. Quantas vezes Cassie atrasou, indaga ela. Tem razão. Com um suspiro, ando até o sofá e me deixo cair. Certo. O que foi? Direto ao ponto. Direto ao ponto? Tudo bem. Que tal assim? O que, neste mundão de meu Deus, está acontecendo entre você e Garret? Minha boca se fecha. Droga. Fui pega. Quer dizer, eu tinha mandado uma mensagem para ela ontem à noite, dizendo na casa do Garret, vou chegar tarde, mas ela passa a maior parte do tempo em sua própria bolha em torno de Shang que achei que não fosse tocar no assunto. Não tem nada acontecendo, respondo. Rá, por nada, leia-se. Fui até a casa dele, e nós dois ficamos nus, e nos masturbamos na frente um do outro, e aí eu gozei, e ele também, e foi a melhor sensação do mundo. Ela enxerga direitinho através da minha fraca tentativa de mentir. Vou perguntar isso uma vez, e vai ser a única. Hannah Julie Wells, você está namorando o Garret Graham? Não. Ela estreita os olhos. Certo. Vou perguntar uma segunda vez. Você está namorando? Não estou. Suspiro. Mas a gente está se divertindo. Ela fica boquiaberta. Um segundo se passa, depois outro, e, em seguida, seus olhos azuis se acendem, vitoriosos. Rá. Sabia que você estava afim dele. Ai, meu Deus. Segura o meu suco. Acho que preciso fazer uma dancinha feliz. Você sabe fazer a dança do homem correndo? Me ensina? Riu. Ai, Deus, não precisa fazer uma dancinha feliz. Não é nada demais, tá legal. Provavelmente vai esfriar logo. Quando sair com Justin. Droga. É a primeira vez desde o aniversário de Dean que Justin passa pela minha cabeça. Fiquei totalmente concentrada em Garret, no jeito como me excita, as coisas que quero fazer com ele. Mas, agora que me lembro do encontro chegando, sinto uma pontada de culpa. Posso mesmo sair com outra pessoa depois do que Garret e eu fizemos na noite passada? Mas. A gente não está ficando nem nada. Ele não é meu namorado e obviamente não me considera sua namorada, então, por que não? Ainda assim, a vontade de desmarcar com Justin se recusa a ir embora, mas deixa o ar de lado, enquanto ele continua a tagarelar sobre como o nosso lance é o máximo. Você dormiu com ele? Ah, por favor, diz que sim. E, por favor, diz que foi bom. Sei que você e Devon não tinham uma química nível brangelina, mas, pelo que ouvi, da regra Han sabe uma coisa ou outra. Sabe. Ah, se sabe. Não dormi com ele. Ela parece decepcionada. Por que não? Por que? Não sei. Por que não aconteceu? Fizemos outras coisas. Meu rosto fica mais quente. E isso é tudo o que vou dizer sobre o assunto, tá bom? Não, de jeito nenhum. Melhores amigas devem contar tudo uma para a outra. Você sabe tudo sobre a minha vida sexual. Sabe sobre quando o Chan e eu tentamos anal, sabe até qual é o tamanho do pau de Chan. São muito mais detalhes do que eu gostaria de saber, interrompo. Eu te amo pra sempre, mas nunca, nunca quis saber sobre o sexo anal e definitivamente poderia ter vivido sem ter que ver você com uma régua mostrando o tamanho do pênis do seu namorado. L faz beicinho. Você não presta. Mas não se preocupe, vou acabar descobrindo todos os detalhes sórdidos. Sou muito boa em arrancar informação. É verdade. Ela é. Mas não vai conseguir nada agora. Revirando os olhos, me levanto. Certo, estamos conversadas? Porque preciso mesmo sair. Tudo bem, pode ir. E não, não estamos conversadas. Ela sorri para mim. E não estaremos até você pegar aquela régua e acabar com o mistério. Qual é o tamanho do pau de Garré Graham? Tchauzinho, pervertida. 15 minutos depois, a primeira coisa que vejo quando entro na sala do coro é um violoncelista. Pergunta, como você sabe quando as coisas saíram do controle? Resposta, quando encontra um violoncelista na sua sala de ensaios sem mais nem menos. Desde que MJ aceitou a ideia de Cass de ter um coral, desistir de discutir com qualquer um deles. A essa altura, podem fazer o que bem entenderem, ou melhor, o que Cass bem entender, porque simplesmente não tenho mais forças para entrar no jogo dele. Está atrasada. Cass resmunda em desaprovação enquanto tira o casaco. Eu sei. Espera que eu me desculpe. Não peço desculpas. Hanna, este é Kim Jaivou, diz MJ, com um sorriso hesitante. Ele vai acompanhar vocês durante a segunda estrofe. Aham. Claro que vai. Não me incomodo em perguntar quando essa decisão foi tomada. Apenas aceno e múrmuro, parece bom. Durante a hora seguinte, nós nos concentramos apenas na parte central da música. Em geral, Cass pararia a cada dois segundos para reclamar de algo que fiz, mas hoje o peso de sua crítica recaí no pobre Kim Jaivou. O calor o coreano me lança um olhar de pânico toda vez que Cass o maltrata, mas tudo o que posso fazer é dar de ombros e oferecer um sorriso simpático. É triste. Perdi todo o entusiasmo por essa música. A única coisa que dá alento agora é saber que se não ganhar a bolsa de estudos graças à produção exagerada de Cass, vou ter uma segunda chance em abril, no Festival da Primavera. Às duas, Cass encerra o ensaio, e solta um suspiro de alívio quando visto o casaco. Ao sair para o corredor, leva um susto ao encontrar Garre parado lá. Está usando seu casaco da Briar, segurando dois copos de café e me cumprimenta com um sorriso torto que faz meu coração acelerar. Oi. Franzo atesta. O que tá fazendo aqui? Passei no seu quarto, mas ela disse que estava ensaiando, então pensei em vir aqui e esperar você terminar. Você tava aí o tempo todo? Não, peguei um café e dei uma volta. Acabei de chegar. Ele olha por cima do meu ombro para a sala de música. O ensaio acabou? Acabou. Pego o copo que me oferece e abro a tampa de plástico. Temos um violoncelista agora. Garre franze os lábios. Aham. Aposto que você está totalmente empolgada com a ideia. Indiferente, eu diria. Uma voz estridente reclama atrás de mim. Você está bloqueando a porta, Hannah. Algumas pessoas têm mais o que fazer. Revirando os olhos, me afasto da porta e deixo Casimera e Jane saírem. Cas nem se digna a olhar para mim, mas quando percebe com quem estou falando, seus olhos azuis voam na minha direção. Cas, você conhece Garre? Pergunto, educada. Ele se volta cautelosamente para o jogador de roquei alto e forte ao meu lado. Não. Prazer em conhecê-lo, cara. Você também, Chais. Meu parceiro de dueto se contrai. É Cas. Garre pisca inocentemente. Ah, desculpa. Não foi isso que eu disse? As narinas de Cas se inflam. Então, ouvi dizer que você vai cantar um dueto com a minha menina, acrescenta Garre. Espero que não esteja criando problemas para ela. Não sei se você sabe disso, mas a minha Anne tem um péssimo hábito de deixar as pessoas pesarem nela. Ele arqueia uma sobrancelha escura. Mas você não faria isso, certo, Chais? Apesar da pontada de constrangimento que suas palavras provocam em mim, também estou segurando o riso. É, Cas. Foi o que eu disse, não? Os dois se encaram de cima a baixo numa pose bastante viril por um bom tempo. Como eu esperava, Cas é o primeiro a quebrar o contato visual. Que seja, resmunga. Vamos, MJ, estamos atrasados. Enquanto ele arrasta a loura gentil como uma mala, volto-me para agarrer com um suspiro. Precisava fazer essa cena? Claro que sim. Tudo bem. Só confirmando. Nossos olhos se cruzam, e uma explosão de calor surge dentro de mim. Ai, meu pai. Sei exatamente o que ele está pensando agora. Ou melhor, o que está pensando em fazer. Me comer. E estou pensando a mesma coisa. Posso ter dito a ele que a coisa toda vai esfriar logo, mas, no momento, as chamas estão ainda mais quentes do que na noite passada. Minha casa, murmura. As duas palavras, roucas e graves, fazem minhas coxas se contraírem tanto que é uma surpresa eu não distender um músculo. Em vez de responder, minha garganta está seca de tanto desejo, pego o café de sua mão e jogo os dois copos no lixo atrás dele. Garre, ri. Vou entender isso como um sim. 27. Hanna. Não tenho ideia do que conversamos no carro até a casa de Garret. Sei que falamos. Sei que vi a paisagem voando pela janela. Sei que até respirei, levando oxigênio aos pulmões como uma pessoa normal. Só não consegui registrar nada disso. No instante em que chegamos ao quarto dele, jogo as mãos ao redor de seu pescoço e o beijo. Foda-se essa história de um passo de cada vez. Quero demais para ir devagar, e minhas mãos se atrapalham na fivela do seu cinto antes que sua língua entre em minha boca. Sua risada rouca faz cócegas em meus lábios, e, em seguida, mãos fortes seguram as minhas, para me impedir de abrir seu cinto. Por mais que aprecie o entusiasmo, vou ter que desacelerar você, Velsi. Mas não quero ir devagar, protesto. Só lamento, docinho. Docinho? Quem é você, minha avó? Ela chama as pessoas de docinho? Na verdade, não, confesso. Vovó xinga feito um caminhoneiro. No Natal passado, soltou um filho da puta na mesa de jantar, e meu pai quase engasgou com a comida. Garrê solta uma risada. Acho que gosto da sua avó. Ela é uma graça. Aham. Parece mesmo. Ele deita a cabeça. Agora podemos parar de falar da sua avó, senhora assassina de climas? Você matou primeiro, observo. Não, só mudei o ritmo. Seus olhos cinzentos fervem de calor agora sobe na cama para eu fazer você gozar. Ai. Meu. Deus. Eu me jogo no colchão tão rápido que trago outra risada aos lábios de Garrê, mas não me importo de parecer ansiosa. O nervosismo que senti ontem à noite não está revirando meu estômago hoje, porque todo o meu corpo está tremendo de excitação. Lá no fundo, me vem a ideia de que talvez não vá conseguir de novo, ou pelo menos não com o toque de Garrê, mas, puta merda, estou morrendo de vontade de descobrir. Ele se deita ao meu lado, enfia a mão pelos meus cabelos e me beija. Nunca estive com um cara tão bruto comigo. Dévo me tratava como se eu fosse quebrar, mas Garrê não. Não sou um frágil artefato de porcelana para ele. Sou só, eu. Adoro a forma como fica animado, a maneira como puxa meu cabelo se minha cabeça não está exatamente onde quer que esteja, ou como morde meu lábio quando tento provocá-lo, privando-o da minha língua. Sento na cama apenas para que ele possa tirar minha blusa, e ele segue em frente, abrindo meu sutiã com uma única mão, o tipo de destreza que aprendi a esperar de Garrê. Assim que tira a própria camiseta, pressiono a boca contra seu peito. Não cheguei a encostar nele ontem e estou morrendo de vontade de saber qual é a sensação de tocá-lo, que gosto ele tem. Sua pele é quente sob meus lábios, e quando minha língua se move tímida sobre um mamilo, um gemido rouco escapa de sua garganta. Num piscar de olhos, estou de costas na cama, e estamos nos beijando de novo. Garrê envolve meu peito com a mão, brincando com o mamilo entre os dedos. Minhas pálpebras se fecham num espasmo, e, neste momento, não me importo se ele está olhando para mim. Só penso no bem que me faz sentir. Sua pele parece de seda, murmura. Você roubou isso de um cartão ao marque que, provoco. Não, estou só constatando um fato. Seus dedos roçam a parte inferior de meus seios. Você é macia, suave e perfeita. Ele levanta a cabeça para me lançar um olhar irônico. Meus calos devem estar te arranhando toda, né? Estão, mas é um arranhão erótico que faz meu coração pular. Se você parar de me tocar, vou socar você. Não vale a pena, isso só vai fazer você quebrar a mão. E acontece que gosto das suas mãos. Com um sorriso malicioso, Garrê pega minha mão direita e a leva direto para a virilha. O volume duro sob minha palma é tão tentador que não posso deixar de acariciá-lo. As feições de Garrê se retezam. Um segundo depois, ele tira minha mão de pressa. Ah, merda! Péssima ideia. Assim eu não aguento. Solto um riso. Tem alguém rápido no gatilho? Para com isso, mulher. Sou capaz de durar a noite toda. Aham. Claro que... Ele me interrompe com um beijo escaldante que me deixa sem ar. Em seguida, um brilho travesso ilumina seus olhos de novo, e ele abaixa a cabeça para beijar meu mamilo. Uma onda de explosões de prazer me percorre por dentro. Quando a língua de Garrê se projeta e rodeia o mamilo arrepiado, quase flutuo. Meus seios sempre foram sensíveis e, neste momento, suas terminações nervosas não poderiam estar mais estimuladas. Quando ele chupa o mamilo com força, vejo estrelas. Garrê passa para o outro seio, dando-lhe a mesma atenção minuciosa, os mesmos beijos preguiçosos e as lambidas provocantes. Em seguida, começa a deixar beijos em seu caminho para baixo. Apesar da excitação disparando em meu sangue, experimento uma onda de ansiedade. Não consigo evitar a lembrança de todas as vezes em que Devon fez exatamente a mesma coisa, deixando uma trilha de beijos por meu corpo. Ou quanto tempo passou entre as minhas pernas, já que penetração não parecia resolver meu problema. Mas eu não deveria lembrar do meu exagora, então afasto todos os pensamentos de Devon da mente. A respiração de Garrê faz cócegas em meu umbigo enquanto sua língua roça minha barriga. Posso sentir seus dedos trêmulos ao abrir o botão da minha calça jeans. Gosto de saber que pode estar nervoso, ou, no mínimo, que está tão empolgado quanto eu. Ele sempre transparece tanta desenvoltura e autoconfiança, mas agora, aqui, parece estar se agarrando ao último fio de equilíbrio. Posso, sussurra, deslizando a calça jeans e a calcinha por meus quadris. Em seguida, sua respiração acelera, e me sinto ligeiramente constrangida quando seu olhar faminto se fixa no ponto entre minhas pernas. Inspiro lentamente e respondo, pode. O primeiro roçar de sua língua contra minha pele é como uma corrente elétrica disparando por minha coluna. Solta um gemido tão alto que ele levanta a cabeça abruptamente. Tu que tá em casa, adverte, com um brilho divertido nos olhos, então sugiro que a gente pegue leve. Tenho que morder o lábio para não fazer barulho, porque o que ele está fazendo comigo, meu Deus! É tão um bom! Ele circula a língua por meu clitóris, e então chupa com movimentos suaves e lentos que me deixam absolutamente alucinada de desejo. De repente, lembro de como ele confessou que teve de treinar Xan para fazer isso, porque ele costumava cair de boca feito um motor no clitóris dela desde o início. Mas Garret não precisa de treino. Ele dá tempo para o meu prazer crescer, indo devagar e me deixando louca, me fazendo implorar. Por favor, reclamo quando o ritmo volta a ficar dolorosamente vagaroso. Mas... Ele ergue a cabeça, e tenho certeza de que nunca vi nada mais sensual do que seus lábios molhados e os olhos cinzentos e ardentes. Acha que pode gozar assim? Eu me surpreendo ao fazer que sim com a cabeça. Mas não acho que esteja mentindo. Estou tão a ponto de bala que me sinto como uma bomba de desenho animado prestes a detonar. Com um gemido baixo de aprovação, ele se abaixa e envolve meu clitóris com os lábios. Chupa com força, enfiando ao mesmo tempo um dedo dentro de mim, e disparo feito fogos de artifício. O orgasmo é mil vezes mais intenso do que os que já me proporcionei, talvez porque meu corpo saiba que não era eu fazendo isso acontecer. Era Garret. Ele conseguiu me deixar toda mole e produziu uma onda de satisfação gostosa e pulsante através de mim. Quando enfim essas sensações incríveis diminuem, deixam em seu lugar uma descarga quente de paz e um sentimento estranhamente agridoce. O que acontece em seguida é algo que só vi em filme e que me mata de vergonha. Começo a chorar. Num piscar de olhos, garriscala meu corpo e examina meu rosto, preocupado. O que houve? Parece arrasado. Ah, merda! Machuquei você? Nego com a cabeça e pisco em cima do ataque de lágrimas. Estou, chorando, porque, inspiro profundamente. Porque estou feliz. Suas feições relaxam, e agora ele parece tentar não rir. Sua mandíbula se contorce à medida que seus olhos encontram os meus. Vai, pode dizer, ordena a ele. Dizer o quê? Uso a ponta do cobertor para enxugar as bochechas. Diga, Garret Graham, você é um deus do sexo. Você conseguiu o que nenhum outro homem jamais conseguiu. Você. Dou um soco em seu ombro. Ai, por favor, você é tão idiota. Nunca, nunca vou dizer isso. Claro que vai. Ele sorri para mim. Quando eu der um jeito em você, vai estar gritando isso para todo mundo ouvir. Sabe o que eu estou pensando? Mulheres não devem pensar, Velsi. É por isso que seus cérebros são menores. A ciência comprova. Dou outro soco, e uma risada descontrolada escapa de sua boca. Nossa. Tô brincando. Você sabe que não acredito nisso. Sou devoto do santuário da feminilidade. Ele adota uma expressão solene. Tá bom, vai, no que tá pensando? Acho que é hora de eu calar a sua boca. Ele solta um risinho. Ah, é? E como você planeja cá, então solta um assobio quando seguro o volume em sua calça e aperto com vontade. Você é safada. E você é um grosso, então acho que vamos ter que dar um jeito nisso também. Ah, obrigado por constatar que sou mesmo grosso. Ele sorri com inocência, mas não há nada de inocente na maneira como empurra seu pau duro contra a minha mão. De repente, não tenho mais vontade de provocá-lo. Só quero vê-lo se contorcendo. Não consigo parar de pensar na imagem dele na noite passada, quando... Meu sexo se contrai com a lembrança. Ataco a fivela do cinto, e, desta vez, ele me deixa abri-la. Na verdade, deita de costas e me deixa fazer o que bem entender. Tiro suas roupas como se estivesse desembrulhando um presente bonito e, logo que o vejo nu, me dou um momento para admirar meu prêmio. Seu corpo é longo e esguio, com um tom dourado na pele, em vez do branco pálido de muitos dos rapazes da Briar. Corro os dedos por seu abdômen de pedra, sorrindo ao notar seus músculos tremendo sob meu toque. Em seguida, acompanho o desenho da tatuagem em seu braço esquerdo e pergunto, por que fogo? Ele dá de ombros. Gosto de fogo. E acho que chamas são estilosas. A resposta me diverte, mas também me impressiona. Uau! Achei que ia ouvir uma conversa fiada sobre o significado da imagem. Juro, sempre que você pergunta a alguém sobre a tatuagem, as pessoas dizem que significa coragem em taiwanês ou algo assim, quando todo mundo sabe que provavelmente significa batata ou sapato ou bebaço. Ou contam uma história interminável sobre como chegaram ao fundo do poço x anos atrás, mas trabalharam duro e é por isso que tem uma fênix renascendo das cinzas tatuada nas costas. Garrei, mas logo fica sério. Acho que este não é o momento para eu contar do tribal na minha canela. Significa eterno otimista ponto. Ai, merda. Sério. Não. Tô te zoando. Mas seria uma ótima lição para você aprender a não ficar julgando a arte no corpo das pessoas. Ei, às vezes é bom ouvir que alguém tem uma tatuagem só porque gosta dela. Estava elogiando você, seu idiota. Eu me inclino e beijo as chamas que circundam seus bíceps, tenho de admitir, são mesmo muito estilosas. Ah, claro, continua elogiando então, pede, com a fala arrastada. Mas tome o cuidado de usar a língua enquanto estiver fazendo isso. Reviro os olhos, mas não paro o que estou fazendo. Corro a língua sobre as chamas negras, então vou beijando-o até o peito. Garret tem gosto de sabonete, sal e homem, e eu adoro isso. Tanto que não consigo parar de lamber cada centímetro desse maldito corpo. Sei que está gostando da minha exploração minuciosa tanto quanto eu, porque sua respiração se torna instável, e posso sentir a tensão ondulando por seus músculos. Quando minha boca conclui seu caminho roçando a ponta do pênis, o corpo inteiro de Garret fica tenso. Ergo o rosto e encontro seus olhos cinzentos vidrados em mim. Você não precisa fazer isso, se não quiser, diz com a voz rouca. Um. Então ainda bem que eu quero, né? Algumas meninas não gostam. Algumas meninas não sabem o que estão perdendo. Minha língua toca sua carne dura, e seus quadris se erguem da cama. Lambo a cabeça lisa e inchada, saboreando seu gosto, desvendando a textura com a língua. Quando enfio a ponta na boca e chupo devagar, eles soltam o gemido afobado do fundo da garganta. Meu Deus, Velsi. Isso é. É o que, provoco, olhando para ele. Inacreditável, rouqueja ele. Não pare nunca. Falando sério. Quero sua boca no meu pau pro resto da vida. Será que esse pedido rouco é bom para o meu ego? Pode apostar. É ótimo para o meu ego. Como ele é grande demais para enfiar todo na boca, e não sou nenhuma especialista em garganta profunda, envolvo-o pela base com os dedos, chupando e movendo a mão ao mesmo tempo, alternando o ritmo entre lento e provocante para rápido e frenético. A respiração de Garrê se acelera, os gemidos tornando-se cada vez mais desesperados. Hanna exclama. Sinto suas coxas tensionarem e sei que está prestes a gozar. Nunca engoli antes e não tenho coragem de experimentar agora, então deixo minha mão terminar o trabalho, acariciando-o até se aliviar. Com um grunhido rouco, garrearquei a coluna, e um jato úmido jorra em meus dedos e sua barriga. A expressão em seu rosto é fascinante, e não consigo desviar os olhos. Os lábios estão entreabertos, e as bochechas, tensas. Seus olhos são um redemoinho enevoado e cinzento, como uma massa espessa de nuvens logo antes de uma tempestade. Alguns segundos depois, seu corpo relaxa, praticamente afundando no colchão, e um suspiro saciado emana de sua boca. Adoro vê-lo assim. Mole, exausto e com dificuldade de respirar. Pego uns lenços da caixa na mesa de cabeceira e o limpo, mas quando tento me levantar para jogar fora, ele me puxa para baixo e me beija com força. Cara, isso foi incrível. Isso significa que agora a gente pode fazer sexo? Ha! Vai sonhando. Ele abana o dedo para mim. Um passo de cada vez, vel-se. Lembra? Faço beicinho feito uma criança de seis anos de idade. Mas a gente sabe que sou capaz de alcançar o orgasmo. Você acabou de ver isso. Na verdade, acabei de sentir na boca. Meu coração dá um pulo com sua descrição direta. Fico em silêncio por um momento, então deixo escapar um suspiro derrotado. Será que isto vai fazer você mudar de ideia? Olho feio para ele e, em seguida, começo a recitar, relutante. Da regra Han, você é um deus do sexo. Você conseguiu o que nenhum outro homem jamais conseguiu. Você, insira aqui mais comentários positivos. Levanto uma sobrancelha. Pronto, agora a gente pode transar? De jeito nenhum, responde, animado. Então, para meu total e completo espanto, pula da cama e pega a calça jeans descartada. O que está fazendo, exijo saber. Me vestindo. Tenho treino em 30 minutos. Como se estivesse só esperando a deixa, alguém bate ruidosamente contra a porta do quarto. Bora, Gê, tá na hora, chama Taka. Puxo o cobertor em pânico, desesperada para me cobrir, mas os passos de Taka já estão se afastando. Se quiser, pode ficar aqui até a gente voltar, oferece Garreal colocar a camiseta. Vão ser só algumas horas. Exito. Ah, fica, implora ele. Tenho certeza de que Taka vai cozinhar uma coisa boa para o jantar, então pode ficar por aqui, e eu levo você para casa depois. A ideia de estar sozinha na casa dele é, estranha. Mas a ideia de um jantar caseiro em vez de comer no refeitório é bastante tentadora. Tudo bem, finalmente cedo. Acho que posso fazer isso. Acho que vou ver um filme enquanto você estiver fora. Quem sabe tirar uma soneca. Qualquer uma dessas duas coisas eu deixo. Ele me olha. Mas você não pode, em hipótese alguma, assistir Breaking Bad sem mim. Tudo bem, não vou. Promete. Reviro os olhos. Prometo. Gê. Anda logo. Num piscar de olhos, Garrê se aproxima e me dá um beijo rápido nos lábios. Preciso ir. Até mais. No instante seguinte, ele se foi, e estou sozinha no quarto de Garrê Graham, o que é, bom, vou dizer logo, completamente surreal. Nunca tinha nem falado com o cara antes das provas, e agora estou sentada na sua cama, nua. Vai entender. Fico surpresa por ele não ter ficado preocupado que eu fosse besbilhotar suas coisas e encontrar sua coleção de pornôs, mas, quando paro para pensar, percebo que não é tão surpreendente assim. Garrê é a pessoa mais honesta e direta que já conheci. Se tiver uma coleção de filmes pornôs, provavelmente não se dá ao trabalho de escondê-la. Aposto que está tudo bem organizado numa pasta claramente identificada bem na área de trabalho do computador. Ouço vozes e passos no andar de baixo, em seguida, a porta da frente se abre e se fecha. Depois de alguns segundos, levanto e visto minhas roupas, porque não me sinto confortável de ficar andando nua num quarto que não é meu. Decido não tirar uma soneca, porque me sinto estranhamente energizada depois do orgasmo. E isso é o mais surreal de tudo, saber que tive mesmo um orgasmo com um cara. Devon e eu tentamos alcançar isso por oito longos meses. Garrê conseguiu em duas tentativas. Será que isso quer dizer que estou consertada? A pergunta é muito filosófica para o meio da tarde, então deixo o ar de lado e desço até o primeiro andar para beber alguma coisa. Mas, quando entro na cozinha, me vem um insight. Garrê e os amigos provavelmente vão estar exaustos quando chegarem em casa. Por que colocar taca para queimar a barriga no fogão quando já estou na cozinha com tempo de sobra? Uma olhada rápida na geladeira, na dispensa e nos armários deixa claro que Garrê não estava brincando. Esta cozinha é usada, porque está muito bem abastecida. A única receita que sei de cabeça é a lasanha de três queijos da minha avó, então junto todos os itens de que vou precisar e empilho na bancada de granito. Estou prestes a começar a cozinhar quando algo me ocorre. Franzindo os lábios, pego o telefone do bolso de trás e ligo para minha mãe. São só quatro horas, por isso imagino que não tenha saído para o trabalho ainda. Felizmente, ela atende no primeiro toque. Oi, meu amor. Que surpresa boa. Oi. Tenho um segundo. Tenho cinco minutos inteiros, na verdade, responde, com uma risada. Seu pai está me levando para o trabalho hoje, então é ele quem tem a honra de limpar a neve do lado de fora do carro. Vocês já estão com tanta neve assim? Pergunto, horrorizada. Claro que estamos. É o ar aqui. Juro por Deus, mãe, se você disser que é o aquecimento global, vou desligar, aviso, porque por mais que ame meus pais, seus sermões sobre aquecimento global me deixam louca. E por que meu pai vai levar você? O que aconteceu com o seu carro? Está na oficina. Estava precisando trocar as pastilhas de freio. Ah. Abro, distraída, uma caixa de massa para lasanha. De qualquer forma, queria perguntar sobre a receita de lasanha da vovó. Serve oito pessoas, né? Dez, corrija ela. Franzindo a testa, penso em quanta comida garrepediu quando foi à lanchonete na semana passada, depois multiplico por quatro jogadores de hóquei. Merda, murmuro. Acho que não vai dar. Se quiser servir para vinte pessoas, é só dobrar os ingredientes, ou tem algum jeito diferente de calcular? Mamãe faz uma pausa. Por que exatamente você está cozinhando lasanha para vinte pessoas? Não. Mas estou cozinhando para quatro jogadores de hóquei que imagino terem o apetite de vinte pessoas. Entendi. Há outra pausa, e praticamente posso ouvir o sorriso do outro lado da linha. E um desses quatro jogadores de hóquei é alguém, especial. Você pode simplesmente me perguntar se é meu namorado, mãe. Não precisa ser tão brega. Certo. E ele é seu namorado? Não. Na verdade estamos meio que juntos, acho, meio? Ele acabou de fazer você gozar. Mas somos mais amigos do que qualquer outra coisa. Amigos que fazem um ao outro gozar. Calo a voz irritante em minha cabeça e mudo de assunto depressa. Você tem tempo para repassar a receita rapidinho comigo? Claro. Cinco minutos mais tarde, desligo o telefone e começo a preparar o jantar para o cara que me fez gozar hoje. Vinte e oito. Garrei. A casa cheira a restaurante italiano quando passo pela porta. Viro para Logan, que me lança um olhar de o que está acontecendo aqui, e dou de ombros, como quem diz não sei de nada, porque, sinceramente, não faço ideia. Abaixo para desamarrar as botas pretas, então sigo o aroma de dar água na boca até a cozinha. Quando chego à porta, pisco algumas vezes, porque acabo de me deparar com o que parece ser uma miragem. Meus olhos são recebidos pela bunda gostosa de Hannah. Ela está debruçada sobre a porta do fogão, usando as luvas cor-de-rosa de tuque e tirando uma travessa fumegante de lasanha da prateleira do meio. Ao som dos meus passos, olha por cima do ombro e sorri. Ah, oi. Chegaram bem na hora. Tudo o que posso fazer é ficar de boca aberta. Garre? Oi. Você fez o jantar, gaguejo. Sua expressão animada falha momentaneamente. Fiz. Tudo bem? Estou chocado demais, e genuinamente tocado, para responder. Por sorte, Dean aparece na porta e responde por mim. Princesa, que cheiro bom. Takara aparece depois de Dean. Vou colocar a mesa, acrescenta. Meus três amigos entram na cozinha. Takara e Dean para ajudar Hannah, enquanto Logan apenas fica parado ao meu lado, parecendo embasbacado. E ela também sabe cozinhar, suspira. Algo em sua voz, bom, não algo, mas o inconfundível tom de angústia em sua voz, me faz ficar tenso. Merda. Ele não pode estar apaixonado por ela, pode? Achei que só queria dormir com ela, mas pelo jeito como a olha agora. Não estou gostando disso. Cara, segura a onda, murmuro, o que provoca uma risada em Logan, que obviamente sabe o que estou pensando. Nossa, tá com uma cara ótima, diz Takara, em pé diante do prato de lasanha com uma faca e uma espátula. Nós cinco nos sentamos à mesa, que Hannah não só limpou, mas cobriu com uma toalha azul e branca. Tirando minha mãe, nenhuma mulher fez o jantar para mim antes. Eu meio que, gosto disso. E aí? Vai se fantasiar amanhã? Pergunta Takara para Hannah, servindo um quadrado modesto de lasanha no prato dela. Para o quê? Tu que? Pro Halloween, sua tonta. Hannah deixa escapar um suspiro. Ai, merda. Já é amanhã? Juro, não tenho noção de tempo. Tenho uma sugestão de fantasia para você, Sintromete Dean. Enfermeira sexy. Não, nada disso. Vivemos num mundo moderno. Médica sexy. Ui, o piloto da marinha sexy. Não vou me vestir de nada sexy, muito obrigada. Já basta ter que ficar presa distribuindo bebidas na cervejada do alojamento. Riu. Você caiu nessa? Não creio. Na cervejada anual de Halloween dos alojamentos as pessoas vão de prédio em prédio pegando bebida grátis. Ouvi dizer que é muito mais divertido do que parece. Ela projeta o queixo, melancólica. Ano passado também. Foi um saco. Se vocês forem, precisam passar na Bristol House. Adoraria, gata, diz Logan, num tom sedutor que me faz enigecer. Mas não espere pelo G, aqui. Ela me olha. Você não vai fazer nada no Halloween? Não, respondo. Por que não? Porque ele detesta o Halloween, Dean informa a ela. Tem medo de fantasmas. Mostro o dedo para ele. Mas em vez de explicar o verdadeiro motivo que me fazenda odiar o dia 31 de outubro com cada fibra do meu ser, simplesmente dou de ombros e digo, é um feriado inútil de tradições idiotas. Logan dá uma risada. Oi, falou o chefe do esquadrão anti-diversão. Takar termina de servir todos os pratos, em seguida senta e enfia um garfo em sua lasanha. Cacete, isso tá muito bom, murmura entre garfadas. Depois disso, toda a conversa deixa de existir, porque, depois de três horas de treino de finalização, os caras e eu estamos famintos, o que significa que nos transformamos em homens das cavernas. Não demoramos nada para destruir a lasanha, o pão de alho e a salada César que Hannah preparou. E destruímos com vontade. Não sobra nem metade de uma porção na travessa no momento em que nos damos por satisfeitos. Sabia que deveria ter triplicado a receita, diz Hannah, arrependida, olhando para os pratos vazios, impressionada. Em seguida, tenta se levantar para limpar a mesa, e Takar por pouco não a derruba para impedir que vá até a pia. Minha mãe me ensinou boas maneiras, velsi. Ele lança um olhar decidido na direção dela. Se alguém cozinhou para você, você limpa. Ponto. Sua cabeça se volta para a porta justamente quando Logan e Dean estão tentando sair de fininho. Aonde as senhoras vão? Pratos, seus babacas. Gê, você tá de folga hoje porque tem que levar a nossa linda chefe pra casa. No corredor, planto minhas mãos na cintura de Hannah e deito o pescoço para beijá-la. Não dava pra você ser mais alta, resmungo. Não dava pra você ser mais baixo, devolve ela. Roço os lábios nos seus. Obrigado por fazer o jantar. Foi muito gentil da sua parte. Um rubor cora suas bochechas. Imaginei que eu te devia isso, você sabe, o tom rosado se transforma em vermelho. Por você ser um deus do sexo e tal. Rio. Isso significa que toda vez que eu te fizer gozar você vai cozinhar para mim? Não. Foi só hoje. Chega de cozinhar para você. Ela fica na ponta dos pés e leva a boca ao meu ouvido. Mas ainda quero os orgasmos. Como se algum dia eu pudesse negar isso a ela. Vamos, vou levar você de volta. Tem aula amanhã cedo, certo? Fico surpreso ao perceber que realmente sei seus horários. Não sei bem o que está acontecendo entre nós. Tá, concordei em ajudá-la com o seu problema sexual, mas, problema resolvido, certo? Ela conseguiu o que queria de mim, e nem precisamos transar para que isso acontecesse. Então, tecnicamente, ela não precisa dormir comigo. Nem continuar me vendo, aliás. E eu, bom, não quero uma namorada. Minha atenção está e sempre esteve voltada exclusivamente para o hóquei, a formatura e o draft, o processo seletivo de novos jogadores no qual estou pensando em me inscrever depois da formatura. Sem falar na tarefa de impressionar os olheiros, que já estão começando a aparecer em algumas partidas. Agora que a temporada está a todo vapor, isso significa mais treinos e jogos, menos tempo para me dedicar a qualquer coisa, ou pessoa, que não o hóquei. Então, por que a ideia de não passar mais tempo com Hannah me causa a mais estranha sensação de embrulho no estômago? Ela tenta dar um passo no corredor, mas puxo sua mão e a beijo novamente, e desta vez não é um selinho. Beijo com força, me entregando ao seu gosto e ao seu calor e a tudo que diz respeito a Hannah. Nunca esperei por ela. Hanna interrompe o beijo com uma risada suave. Arruma um quarto, brinca. Decido que talvez seja a hora de reavaliar a minha posição sobre namoradas. Hannah. Boo. Feliz Halloween. Viro o rosto do armário, onde estava tentando encontrar uma roupa mais ou menos apropriada para o Halloween que não fosse uma fantasia, porque odeio me fantasiar, e fico boquiaberta diante da criatura que surge em minha porta. Não tenho a menor ideia do que ela está fantasiada. Tudo o que vejo é uma roupa azul bem justa, muitas penas e... Aquilo são orelhas de gato? Roubo o bordão de ela e pergunto. O que, neste mundão de meu Deus, você deveria ser? Sou uma ave-gato. Então me lança um olhar que diz Dan. Uma ave-gato? O que é? Por quê? Por que não consegui me decidir se queria ser um gato ou um passarinho, então Shai meio que falou, seja os dois, e eu pensei, quer saber? Ideia genial, namorado ponto. Ela sorri para mim. Tenho certeza de que ele estava dando uma de espertinho, mas decidi seguir a sugestão à risca. Não contém uma gargalhada. Ele vai desejar ter sugerido algo menos ridículo, como enfermeira sexy, ou bruxa sexy, ou... Fantasma sexy, árvore sexy, rolo de papel higiênico sexy. Ela suspira. Ótimo, vamos simplesmente colocar a palavra sexy na frente de qualquer substantivo normal e... Vejam só! Uma fantasia. Por quê? Quer saber, se você está a fim de se vestir de periguete, por que simplesmente não se veste de periguete? E sabe o que mais? Odeio Halloween. Solto um riso contido. Então por que vai à festa? Você devia ser juntar a Garret. Ele tá em casa, de mau humor. Sério? Ele é contra Halloween, explico, mas isso não soa legal em voz alta. Tive a estranha impressão na noite passada de que ele tem um motivo mais sério para odiar o Halloween, em vez de simplesmente é um feriado sem sentido, blá blá blá. Talvez algo terrível tenha acontecido com ele há muitas luas numa noite de 31 de outubro, como ter tomado uma ovada por Oligans quando era criança. Ah, ou talvez tenha assistido a Halloween e então passou a ser atormentado por pesadelos durante semanas, que foi o que aconteceu comigo quando assisti a meu primeiro e único filme do Michael Myers, aos 12 anos. Enfim, Chan está esperando por mim lá embaixo, então vou indo. Ele se aproxima e me dá um enorme beijo na bochecha. Divirta-se distribuindo bebidas com Tracy. É, tá bom. Já me arrependi de ter concordado em ajudar Tracy com a cervejada do alojamento. Não estou no menor clima de passar a noite inteira esperando que universitários bêbados apareçam na Bristol House para descolar bebidas e shorts de gelatina. Na verdade, quanto mais penso nisso, mais fico tentada a pular fora, sobretudo quando imagino garrei em casa sozinho, fazendo cara feia para o espelho ou jogando uma bola de tênis contra a parede, como fazem na prisão. Em vez de continuar em minha busca por uma fantasia que não seja uma fantasia, saio do quarto, vou até o corredor e bato a porta de Tracy. Já vai. Ela aparece quase um minuto depois, penteando os cabelos crespos ruivos com uma das mãos e passando pó branco nas bochechas com a outra. Oi, exclama. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Faço uma pausa. Então, o negócio é seguinte, o quanto você vai me odiar se eu der bolo na cervejada do alojamento? E, ainda por cima, pedir seu carro emprestado? A decepção inunda seus olhos. Você não vem? Por quê? Merda, realmente espero que ela não comece a chorar. Tracy é do tipo de mulher que berra por qualquer coisa, embora eu honestamente ache que são lágrimas de crocodilo, porque sempre secam rápido demais. Um amigo meu tá tendo uma noite ruim, digo, sem jeito. E precisa de companhia. Ela me lança um olhar desconfiado. E esse amigo atende pelo nome de Garry Graham. Abafa um suspiro. Por que você acha isso? Porque ele disse que vocês estão namorando. É a cara dela sair fazendo fofoca. Nós não estamos namorando, mas, sim, é dele que estou falando, admito. Para minha surpresa, Tracy abre um enorme sorriso. Errer. Por que você não falou desde o começo, sua boba? Claro que vou quebrar essa, se isso significa que você vai pegar Garry Graham. Aliás, invejinha branca, hein, amiga, por quê? Ai. Meu. Deus. Se aquele Delícia sequer sorrisse para mim, acho que minha calcinha pegaria fogo. Não quero ter que lidar com nenhum décimo dessa resposta, então resolvo ignorá-la por completo. Tem certeza de que você vai ficar bem? Tenho. Não, vai dar tudo certo. Ela me dispensa com a mão. Minha prima que estuda na Brown está passando uns dias aqui. Vou pedir ajuda para ela. Eu ouvi isso. Uma voz feminina grita de dentro do quarto. Obrigada por me entender, digo com gratidão. Sem problemas. Espera um segundo. Trace desaparece e volta logo depois com as chaves do carro penduradas no indicador. Então, não sei o que você pensa sobre vídeos caseiros de sexo, mas, se tiver uma chance, grave tudinho que fizer com aquele gostoso hoje. Nem pensar. Pego as chaves e sorriu para ela. Pego as chaves e sorriu para ela. Divirta-se, amiga. De volta ao meu quarto, pego o telefone no sofá da sala e mando uma mensagem para agarrer. Eu, tá em casa. Ele, tô. Eu, acabei de miar a cervejada. Posso passar aí? Ele, fico feliz que tenha caído em si, gata. Traz logo essa bunda gostosa aqui. 29. Garrer. Quando a porta da frente se abre, estou bastante apreensivo, porque meio que espero que Hannah apareça em alguma fantasia ridícula numa tentativa de me contagiar com o espírito do Halloween e me convencer a ir à festa do alojamento. Por sorte, é a Hannah de sempre que passa a cabeça pela porta da sala de estar e olha para mim. E isso significa que está linda de morrer, e meu pau logo se manifesta. O cabelo está preso num rabo de cavalo baixo, com a franja penteada para um dos lados, e está usando um suéter vermelho folgado e calça de ginástica preta. E as meias, claro, são rosa-choque. Oi. Ela senta ao meu lado no sofá. Oi. Passo o braço à sua volta e dou um beijo em sua bochecha, o que parece a coisa mais natural do mundo a se fazer. Não tenho a menor ideia se sou o único que se sente assim, mas Hannah não se afasta, nem zomba de mim pelo comportamento típico de namorado. Entendo isso como um sinal promissor. E aí? Por que desistiu da festa? Não tava no clima. Fiquei imaginando você aqui chorando sozinho e a pena foi maior. Não tô chorando, besta. Aponto para o documentário maçante sobre leite que está passando na TV, mas tô aprendendo sobre pasteurização. Ela me encara, embasbacada. Vocês pagam uma grana para assinar um milhão de canais e é isso que você escolheu ver? Na verdade eu tava mudando de canais e passei por esse, vi um monte de teta de vaca e, sabe como é, fiquei excitado e... Af! Caio na gargalhada. Tô brincando, gata. Na real, as pilhas do controle acabaram e sou preguiçoso demais para levantar e mudar de canal. Tava assistindo a uma minissérie fantástica sobre a guerra civil antes de as tetas aparecerem. Você realmente curte história, né? É interessante. Algumas partes. Outras, não muito. Ela deita a cabeça no meu ombro, e eu brinco, distraído, com uma mecha de cabelo que se soltou do seu penteado. Fiquei triste por causa da minha mãe, hoje de manhã, confessa. É. Por quê? Ela ligou para dizer que talvez eles também não possam sair de Hanson para o Natal. Hanson? Pergunto, sem entender. A minha cidade. Hanson, em Indiana. Uma pitada de rancor transparece em sua voz. Também conhecida como a mostra grátis do inferno. Meu estado de espírito logo se torna mais sombrio. Por causa do... Do estupro, pergunta, com ironia. Você pode falar a palavra, sabe? Não é contagiosa. Eu sei. Eu sei. Engulo em seco. É só que não gosto de dizer porque torna tudo mais, real, acho. E não consigo suportar a ideia de que tem acontecido com você. Mas aconteceu, diz ela, baixinho. Não dá para fingir que não. Ficamos em silêncio por um instante. Porque seus pais não podem visitar você, pergunto. Dinheiro. Ela suspira. Se você tiver se interessado por mim achando que eu fosse herdeira de alguma coisa, é melhor saber logo que estou na briar com bolsa integral e que recebo auxílio financeiro para meus gastos. Minha família tá falida. Pode ir embora. Pode ir embora. Aponto a porta. É sério. Pode ir embora. Hanna me mostra a língua. Engraçadinho. Não ligo pra quanto dinheiro a sua família tem, Velsi. Disse o milionário. Meu peito enrijece. Não sou milionário, meu pai é. Tem uma diferença. Acho que sim. Ela dá de ombros. Mas, então, meus pais estão afundados numa montanha de dívidas. E, ela se interrompe, e um vislumbre de dor perpassa seus olhos verdes. E o quê? É tudo minha culpa, admite. Duvido muito. Não, é minha culpa sim. Ela parece triste. Eles tiveram que hipotecar a casa uma segunda vez para pagar os advogados. O processo contra Aron, o cara que... Deveria estar preso, termino a frase para ela, porque, honestamente, não posso ouvi-la dizer a palavra estupro de novo. Simplesmente não posso. Toda vez que penso no filho da mãe que fez isso, uma raiva incandescente invade meu estômago, e meus punhos formigam com vontade de esmurrar alguma coisa. A verdade é que trabalhei a vida inteira para manter meu temperamento sob controle. A raiva era uma emoção constante durante minha infância, mas, por sorte, encontrei uma válvula de escape saudável para ela, o hóquei, um esporte que me permite bater em adversários num ambiente seguro e regulamentado. Ele não foi preso, diz Hannah, baixinho. Meu olhar se volta para o dela. Você tá brincando? Não. Seus olhos assumem um brilho distante. Quando cheguei em casa naquela noite, na noite em que aconteceu, meus pais olharam para mim e souberam que algo de errado tinha acontecido. Nem lembro o que disse para eles. Tudo o que sei é que chamaram a polícia e me levaram para o hospital, eu fiz o exame de corpo de delito, fui entrevistada, interrogada. Sentia tanta vergonha. Não queria falar com os policiais, mas minha mãe me disse que eu tinha que ser corajosa e contar tudo, para impedir que ele fizesse aquilo com outra pessoa. Ela parece uma mulher muito inteligente, digo, com a voz rouca. E é. A voz de Hannah falha. Enfim, Aaron foi preso, mas logo foi solto sob fiança, e eu tive que encontrar com o filho da mãe na cidade e no colégio. Eles o deixaram voltar para o colégio, exclamo. Ele não podia chegar a menos de cem metros de mim em momento algum, mas, sim, voltou para o colégio. Ela me lança um olhar sombrio. Eu comentei que a mãe dele era a prefeita de Hanson? Sinto o espanto fisicamente dentro de mim. Caralho. E o pai dele era o encarregado da paróquia. Ela solta uma risada sarcástica. A família dele praticamente dirige a cidade, então, na verdade, foi uma surpresa ele ter sido preso, para começo de conversa. Ouvi dizer que a mãe fez um escândalo quando apareceram na casa deles. Ops, na mansão deles. Ela faz uma pausa. Resumindo, houve um monte de audições e depoimentos preliminares, e tive que sentar na frente dele no tribunal e olhar para aquela cara convencida. Depois de um mês dessa palhaçada, o juiz finalmente decidiu que não havia provas suficientes para julgar e dispensou o caso. O horror me acerta com mais força do que Greg Braxton seria capaz. Tá falando sério? Pode apostar. Mas eles tinham os exames e o seu testemunho, gaguejo. Tudo o que os exames provaram foi que teve sangue e rompimento de tecido, ela enrubesse, mas eu era virgem, então o advogado deles alegou que a perda da virgindade poderia ser a causa. De resto, era a palavra de Aron contra a minha. Ela ri de novo, dessa vez, de espanto. Na verdade, era a minha palavra contra a dele e de três amigos. Franzo atesta. Como assim? Acontece que os amiguinhos dele atestaram para o juiz, sob juramento, que usei drogas naquela noite por vontade própria. Ah, e que havia meses que estava me jogando em... Cima do Aron, então ele, claro, não podia dizer não. Eles disseram isso como se eu fosse a maior prostituta drogada do planeta. Foi humilhante. Não conhecia o significado de raiva cega até este exato instante. Porque a simples ideia de que Hannah tenha sido obrigada a passar por tudo isso me faz querer matar todas as pessoas daquele fim de mundo infernal de onde ela veio. E piora, avisa ela, ao ver minha expressão. Solto um gemido. Ai, Deus. Não aguento mais ouvir. Ah. Ela desvia os olhos, desconfortável. Desculpa. Esquece. Pega o seu queixo depressa e vira o seu rosto para mim. Foi só jeito de dizer. Preciso ouvir isso. Tá. Bom, depois que as acusações foram retiradas, a cidade inteira se voltou contra mim e meus pais. Todo mundo disse um monte de coisas horríveis a meu respeito. Eu era uma vagabunda, eu seduzi o cara, eu tentei enquadrá-lo, esse tipo de coisa tranquila. Terminei tendo que receber aulas particulares até o final do semestre. E a mamãe prefeita e seu marido pastor processaram a minha família. Tá de sacanagem, digo, com os dentes quase cerrados. Pois é, alegaram que causamos estresse emocional ao filho deles, que o caluniamos, e um monte de outras besteiras que não lembro mais. O juiz não deu tudo o que eles pediram, mas decidiu que meus pais tinham que pagar os encargos legais da família de Aron. O que significa que tiveram de pagar por dois advogados. Rana engole em seco. Sabe quanto o nosso cobrava por cada dia que foi ao tribunal? Tenho medo de perguntar. Dois mil dólares. Seus lábios se torcem num sorriso amargo. E o nosso advogado era barato. Então imagina quanto o da senhora prefeita cobrava por dia. Meus pais tiveram que financiar a casa de novo e pegar um empréstimo para cobrir as taxas adicionais. Merda. Quase posso sentir meu coração se partindo dentro do peito. Sinto muito. Eles estão presos naquela porcaria de cidade por minha causa, acrescenta Rana, categoricamente. Meu pai não pode largar o emprego na madeireira porque é um trabalho estável e ele precisa do dinheiro. Mas pelo menos está trabalhando na cidade vizinha. Ele e minha mãe não podem entrar no centro de Hanson sem lidar com olhares de reprovação ou sussurros desagradáveis. Não podem vender a casa porque vão perder dinheiro com isso. Não podem se dar ao luxo de me verem este ano. E sou medrosa demais para voltar lá para vê-los. Não consigo, Garret. Não quero nunca mais pisar naquele lugar. Não há culpo. Que inferno! Me sinto da mesma forma sobre a casa do meu pai, em Boston. Os pais de Aaron ainda moram lá. Ele ainda os visita todo verão. Ela me olha com uma expressão desamparada. Como posso voltar? Você já foi alguma vez desde que entrou na faculdade? Ela faz que sim. Uma. E, no meio dessa visita, meu pai e eu tivemos que ir à loja de ferragens e encontramos dois dos pais dos amigos de Aaron, os filhos da mãe que mentiram por ele. Um dos pais fez um comentário mal educado, algo como, olha só, a vadia e o pai dela comprando uma escada, porque com certeza ela gosta de trepar. Ou qualquer coisa do tipo. E meu pai teve um troço. Inspiro fundo. Foi atrás do sujeito que disse isso e quebrou feio a cara dele, antes de a briga ser apartada. E claro que tinha um policial passando perto da loja naquela hora e prendeu meu pai por agressão. Hannah contrai os lábios. As queixas foram retiradas quando o dono da loja interveio e disse que meu pai tinha sido provocado. Pelo menos ainda existem umas poucas pessoas honestas em Hanson. Mas, não, nunca mais voltei depois disso. Tenho medo de topar com Aaron e, sei lá. Acabar matando o cara pelo que fez com a minha família. Hannah repousa o queixo em meu ombro, e posso sentir as ondas de tristeza irradiando de seu corpo. Não tenho ideia do que dizer. Tudo o que descreveu é tão brutal, e, ainda assim, posso entender. Sei como é odiar alguém tanto assim, fugir porque tem medo do que pode fazer-se vir o rosto dessa pessoa. O que talvez seja capaz de fazer. Minha voz é rouca pra caramba quando deixo escapar. A primeira vez que meu pai me bateu foi no Halloween. Hannah ergue a cabeça, espantada. O quê? Quase não continuo, mas depois da história que me contou, não posso segurar. Preciso que saiba que não é a única a ter experimentado esse tipo de raiva e desespero. Tinha 12 anos quando aconteceu. Foi um ano depois de a minha mãe morrer. Caramba! Não tinha ideia. Ela regala os olhos, mas não por pena, e sim por empatia. Tinha a impressão de que você não gostava do seu pai. Percebia no jeito como você fala dele, mas não imaginei que fosse por quê. Porque ele caía de pau em cima de mim, completo por ela, a voz transbordando de ressentimento. Meu pai não é o homem que finge ser para o mundo. Senhor estrela do hockey, homem de família, todo aquele trabalho de caridade que faz. Ele é perfeito no papel, não é? Mas em casa era, um monstro do caralho. Os dedos de Hannah estão quentes quando ela os entrelaça aos meus. Aperto-os, precisando de uma distração física para a dor que comprime meu peito. Nem sei o que fiz para irritá-lo naquela noite. Cheguei em casa depois de sair para pedir doces com os amigos, acho que falamos sobre algo, ele deve ter gritado por causa de alguma coisa, mas não me recordo. Só me lembro do olho roxo e do nariz quebrado, e de ficar atordoado demais por ele ter colocado mesmo a mão em mim. Riu, rispidamente. Depois disso, passou a acontecer com regularidade. Mas nunca quebrou osso nenhum. Não, porque isso me colocaria no banco de reservas, e para ele era fundamental que eu pudesse jogar hockey. Quanto tempo isso durou, sussurra. Até eu ficar grande o suficiente para revidar. Tive sorte, só apanhei por uns três anos, talvez quatro. Minha mãe conviveu com isso por quinze anos. Quer dizer, imaginando que ele tenha começado a bater nela no dia em que se encontraram. Ela nunca me disse quanto tempo foi de verdade. Mas quer saber, Hannah? Ergo os olhos para ela, envergonhado pelo que estou prestes a dizer. Quando minha mãe morreu de câncer de pulmão, chego a sentir o estômago embrulhar. Fiquei aliviado. Porque ela pararia de sofrer. Ela poderia ter se separado dele. Faça o que não com a cabeça. Ele a teria matado antes de deixar isso acontecer. Ninguém abandona Phil Graham. Ninguém se divorcia dele, porque isso deixaria uma mancha negra em sua reputação intocada, e ele não aceitaria. Suspiro. Ele não bebe nem tem problemas com o abuso de substâncias, se é o que está pensando. Ele é só, doente, acho. Perde a paciência por qualquer besteira, e só sabe resolver os problemas com os punhos. Além de ser um filho da mãe de um narcisista. Nunca conheci ninguém tão cheio de si, tão arrogante. Minha mãe e eu éramos só acessórios para ele. A esposa troféu, o filho troféu. Não dá a mínima para ninguém além dele próprio. Nunca contei isso para qualquer pessoa antes. Nem Logan ou Tuck. Nem mesmo Birdie, o mestre em guardar segredos. Guardei para mim tudo o que fosse relacionado ao meu pai. Porque a triste verdade é que tem muita gente por aí que ficaria tentada a vender a história para fazer um dinheiro. Não que não confie em meus amigos. Confio, é claro. Mas quando você se decepciona com a pessoa em que mais deveria confiar na vida, acaba pouco propenso a oferecer ao mundo qualquer tipo de munição contra você mesmo. Mas confio em Hannah. Tenho certeza de que não vai falar sobre isso com ninguém, e enquanto a minha confissão paira no ar, é como se um peso tivesse sido retirado do meu peito. Então, é isso, concluo, bruscamente. Na última vez em que comemorei a porra do Halloween, levei uma surra do meu próprio pai. Não é uma memória muito feliz, é? Não, não é. Sua mão livre acaricia meu queixo coberto por uma barba por fazer, porque estava com preguiça demais hoje. Mas sabe o que minha psicóloga costumava me dizer? A melhor maneira de esquecer uma lembrança ruim é substituí-la por uma boa. Com certeza é bem mais fácil falar do que fazer. Talvez, mas não custa tentar, né? Minha respiração entala na garganta quando ela sobe no meu colo. Quem diria que eu conseguiria ficar duro depois de termos a conversa mais deprimente da história? Mas meu pau sobe no instante em que sua bunda firme senta nele. Ela me dá um beijo suave e doce, e solta um gemido de decepção quando sua boca de repente se afasta da minha. Mas não fico decepcionado por muito tempo, porque, quando me dou conta, ela está ajoelhada no chão à minha frente, libertando meu pau da calça de moletom. Já recebi um milhão de boquetes. Não estou me gabando, é só a verdade. Mas quando a boca de Hannah encosta em mim, meu saco fica apertado e meu pau pulsa de excitação, latejando como se fosse a primeira vez que a língua de uma menina me toca. A cabeça quase explode quando o calor úmido de sua boca me envolve. A mão pequena e delicada acaricia minha coxa enquanto ela usa a boca. A outra mão segura meu pau com firmeza, o polegar esfregando aquele ponto sensível sob a cabeça, e cada chupada demorada me leva mais e mais fundo para um esquecimento puro e feliz. Meus quadris começam a se mover. Não consigo me conter. Entro mais e mais fundo em sua boca e enfio os dedos em seus cabelos para guiá-la. Mas Hannah não parece se importar. Meus movimentos frenéticos trazem um gemido aos lábios dela, e o som sensual vibra pelo meu pau, ressonando por minha coluna. A sucção quente me deixa louco. Não me lembro de uma época em que não quisesse essa mulher. Em que não estive tão desesperado por ela. É só quando abro os olhos que me dou conta de onde estamos. Meus amigos estão numa festa, mas amanhã temos treino logo cedo e um jogo, o que significa que não vão ficar na rua até tarde hoje. E podem entrar na sala a qualquer momento. Toco o rosto de Hannah para pará-la. Vamos lá para cima. Não tenho a menor ideia de quando os caras vão chegar. Ela se levanta sem dizer uma palavra e estende a mão para mim. Seguro sua mão e a levo para o segundo andar. Hannah. Garret deixa a luz apagada. Ele tranca a porta atrás de nós, e posso ver seus olhos brilhando na escuridão. Tira a roupa tão rápido que riu, e em dois tempos está nu na minha frente. O corpo musculoso é como um borrão em meio às sombras, caminhando na minha direção. Porque ainda está vestida, resmunga. Porque nem todo mundo é tão eficiente em ficar pelado como você. Não é tão difícil, gata. Aqui, deixa eu te ajudar. Estremeço quando ele corre as mãos sob minha blusa e lentamente arrasta até a minha clavícula. Garret planta um beijo suave entre os bojos do meu sutiã antes de puxar a roupa pela minha cabeça. Dedos ásperos roçam meus quadris e brincam comigo ainda sem me vestida, então ele cai de joelhos e puxa o tecido de algodão da minha calça de ginástica para baixo junto com ele. Tudo o que posso ver é a cabeça escura pairando a centímetros das minhas coxas, e é uma visão tão erótica, tão sensual, que mal posso respirar. Quando sua boca roça-o. Pontinho já inchado de desejo, uma onda de prazer quase me derruba, e agarro sua cabeça para me equilibrar. Espera, aviso. Não vou conseguir ficar de pé com você fazendo isso. Com uma risada, Garret se levanta e me pega nos braços como se eu não pesasse absolutamente nada. Caímos na cama com um baque, rindo ao virarmos de frente um para o outro. Estamos os dois nus, e é a coisa mais natural do mundo. Quando ele fala, é algo tão absurdo que sou realmente pega de surpresa. Pensei que seu nome fosse com N. Você achou que me chamasse Mana? Garrei. Não, achei que fosse Mona, ou Molly, ou Mackenzie. Qualquer coisa com N. Não sei se devo achar graça ou me sentir ofendida. Certo. Quase dois meses, Hannah. Fiquei dois meses sem saber seu nome. Bom, a gente não se conhecia. Você sabia o meu nome. Solto um suspiro. Todo mundo sabe o seu nome. Como pude passar tanto tempo sem perceber você, caramba? Por que precisei ver uma porcaria de um 10 na sua prova para prestar atenção? Ele soa tão genuinamente chateado que me arrasto para junto dele e o beijo. Não importa. Agora você me conhece. Conheço, diz, com intensidade, em seguida escorrega para baixo e pega um dos meus mamilos na boca. Sei que quando faço isso, ele chupa com força, um gemido me escapa, e ele solta meu mamilo com um barulhinho molhado. Você geme alto o suficiente para acordar o prédio todo. E sei que quando faço isso seus quadris começam a se mover como se estivessem à procura do meu pau. Ele lambe meu outro mamilo, brincando com a língua sobre ele, e, na mesma hora, meus quadris se contorcem involuntariamente e meu sexo se aperta num vazio dolorido. Garregue a cabeça e a apoia num dos cotovelos, o bíceps flexionado junto do meu ombro. Também sei que gosto de você, diz, com a voz rouca. Um riso trêmulo me escapa. Também gosto de você. Tô falando sério. Gosto de você pra caralho. Não tenho certeza de como responder, então simplesmente seguro as costas de sua cabeça e puxo-o para um beijo. Depois disso, tudo se torna um borrão. Suas mãos e lábios estão em toda parte, e uma onda de prazer me varre para um lugar bonito onde só existimos nós dois, Garrei e eu. Ele se afasta apenas para alcançar a gaveta junto da cama, e meu pulso acelera, porque sei o que está pegando e o que está prestes a acontecer. O barulho de uma embalagem se abrindo corta a escuridão, e tem um vislumbre dele vestindo uma camisinha, mas, em vez de vir para cima de mim e assumir o controle, deita-se de costas e me passa as rédeas. Sobe em mim. Sua voz é rouca, tremendo de desejo. Engolindo em seco, monto em seu colo e pego seu pênis com uma das mãos. É comprido, grosso e imponente, mas esta posição me permite controlar o quanto receber. Sento nele, e meu pulso galopa como um cavalo de corrida. Descendo centímetro por centímetro, experimento a mais deliciosa sensação de alargamento, até que ele está todo lá dentro, e, de repente, estou preenchida. Incrivelmente preenchida. Meus músculos internos apertam seu pau, envolvendo-o em ondas, e ele solta um ruído desesperado que ressoa através do meu corpo. Ah, merda! Garrecrava os dedos em meus quadris antes que eu possa me mover. Me fala da sua avó de novo. Agora? Sua voz está tensa. É, agora, porque não sei se alguém já disse isso antes, mas você é mais apertada do que um, não, não vou pensar no quanto você é apertada. Qual é o nome da sua avó? Sílvia. Faço um esforço desmedido para não rir. Sua respiração se acelera de forma audível. Onde ela mora? Flórida. Casa de repouso. Gotas de suor brotam em minha testa, porque Garret não é o único perto de perder o controle aqui. A pressão entre as minhas pernas é insuportável. Meus quadris querem se mover. Meu corpo anseia por alívio. Garret solta uma expiração longa e entrecortada. Certo. Tudo sob controle. Sorri, e seus dentes brancos brilham na sombra. Permissão para continuar. Graças. Adeus. Levanto e desço de novo com tanta força que nós dois gememos. Essa necessidade cega é algo novo para mim. Cavalgo sobre ele num ritmo furioso e rápido, mas ainda não é o bastante. Preciso de mais e mais e mais, e, por fim, estou apenas me esfregando contra ele, porque descobri que, quando me inclino para a frente e faço isso, meu clitóris roça em seu osso pubiano e intensifica o prazer. Meus seios estão esmagados contra o peito forte. Ele é tão masculino, tão viciante. Beijo seu pescoço e percebo que sua pele está quente sob meus lábios. Garret está pegando fogo, os batimentos cardíacos martelando loucamente contra meus seios, e, quando levanto a cabeça um pouco e vejo seu rosto, sou capturada por sua expressão, as feições contorcidas e o intenso brilho de prazer nos olhos. Estou tão concentrada nele que, quando o orgasmo chega, me pega totalmente desprevenida. Ah, grito, tombando sobre ele, enquanto uma onda de felicidade pura atravessa meu corpo. Garret esfrega minhas costas enquanto ofego de prazer. Meu sexo se contrai, apertando seu membro rígido, seus dedos furam minhas homoplatas, e ele xinga. Hana, ah, cacete, gata, que gostoso. Ainda estou recuperando o fôlego, quando ele começa a se mover para cima, rápido e fundo, os quadris subindo enquanto me preenche, uma, duas vezes, até que, enfim, dá um último impulso e geme. Suas feições se contraem, as sobrancelhas escuras se juntam como se estivesse sentindo dor, mas sei que não está. Beijo seu pescoço de novo, chupando a pele febril enquanto ele treina embaixo de mim, me apertando tão forte que retém todo o ar dos meus pulmões. Depois que nós dois nos recuperamos e a camisinha é descartada, Darry se junta a mim na cama e me abraça por trás. O peso do seu braço me faz sentir segura, aquecida e valorizada. Posso dizer o mesmo da forma como ele espalma a mão em minha barriga e acaricia a pele nua, distraidamente. Seus lábios se apertam contra minha nuca, e sei, de verdade, que nunca me senti tão feliz na vida. Fica aqui esta noite, murmura. Não posso, murmuro de volta. Preciso devolver o carro de Tracy. Diz que foi roubado, sugere. Posso servir de testemunha. Rio baixinho. De jeito nenhum. Ela me mataria. Garry descansa o rosto no meu ombro, girando os quadris para roçar o pênis semi-rígido em minha bunda. E suspira feliz. Você tem a bunda mais gostosa do planeta. Não tenho a menor ideia de como chegamos a este ponto. Um dia, estava dizendo a Garry para não me encher o saco, no outro, estou aconchegada na cama com ele. A vida às vezes é tão estranha. Ei, diz, um pouco mais tarde. Você não trabalha sexta-noite, trabalha? Não. Por quê? Vamos jogar em Harvard amanhã. Hesita. Que tal ir ao jogo? Hesito também. Sinto que estou mergulhando de cabeça. Esta noite, disse a ele coisas que nunca contei a ninguém, e tenho certeza de que a confissão sobre seu pai também não é algo que muitas pessoas saibam. No entanto, não quero perguntar a ele o que isso significa. Tenho medo de estar enxergando coisa demais onde não existe nada. Tenho pavor de tornar isto algo real. Você pode ir com o jipe, acrescenta, com a voz rouca. Vou de ônibus com o time, o carro vai estar parado na garagem mesmo. Posso levar a ele? Claro. Ele beija meu ombro, e um arrepio percorre meu corpo. Leve quem você quiser. Na verdade, precisamos de torcida. Jogos fora de casa são um saco, porque ninguém torce pra gente. Engulo o pequeno nó estranho em minha garganta. Tudo bem. Acho que topo. Ficamos em silêncio de novo, e, de repente, percebo algo duro cutucando minha bunda. Sua ereção evidente me faz rir. Sério, cara? De novo. Ele solta uma risada. O que foi que você falou sobre minha resistência no outro dia? Quem mandou? Cara. Ainda rindo, giro de frente para ele e colo meu corpo à sua pele quente e aos músculos rígidos. Segunda rodada, murmuro. Seus lábios encontram os meus. É pra já.